Bom dia, bom dia para todo mundo, nosso terceiro dia de seminário, bem-vindos todos e todas, é um prazer estar aqui, hoje nesse terceiro dia de maratona de sucesso, o seminário tem sido um sucesso em meio ao nosso contexto pandêmico, né, então estamos fazendo remotamente, o que também nos traz algumas possibilidades de intercâmbio, a exemplo de Minas Gerais que tem aparecido por aqui, tem apresentado seu trabalho e algumas outras localidades também. Então, bem-vindos a esse dia, a esse terceiro dia de seminário e esse é o terceiro simpósio do primeiro seminário de grupo de pesquisa em educação científica do IFBiano Campus Catu. Eu sou Alessandra Serqueira, sou professora da Secretaria de Educação da Rede Estadual aqui da Bahia e hoje estarei mediando esse simpósio. Temos seis apresentações, né, algumas delas, a gente tem Minas Gerais hoje aqui presente também e temos também a Bahia aqui conosco. E hoje o nosso, o tema, né, dessa, desse simpósio é Paula, desculpa, popularização das ciências na escola. Esse é um tema hoje extremamente importante e que a gente tem visto uma certa, um certo crescimento no campo do ensino de ciências e pela importância, acho que nosso contexto atual, mais do que nunca, ele pede a popularização das ciências de maneira em que a ética predomine, em que a verdade predomine, né, a ciência enquanto verdade, num tempo de fake news, num tempo de negacionismo da ciência, num tempo em que a gente fala que vacinar, a gente ouve falar, a gente não, né, que eu não posso me colocar nesse lugar, mas é que a gente ouve falar em que a imunidade de rebanho é mais válida do que a vacinação. Então, mais do que nunca, a ciência tem sido a tônica nesse país, no mundo, porque a gente tá falando de vírus, a gente tá falando de vacina, a gente tá falando de pandemia, de mortes, e o momento, então, pede que a ciência se mostre enquanto verdade. E a gente sabe o quanto é importante popularizar a ciência. A gente tem que, aos poucos e ao mesmo tempo, de maneira contundente, trazer esse escopo da ciência para a sociedade. Então, a popularização das ciências entra nesse aspecto. A gente não é trazer só a ciência para sair a fumacinha e os meninos darem risada na escola básica. É a gente entender a ciência enquanto verdade, para a progressão da humanidade, para a gente ter criticidade, para a gente entender que o ser humano vai além das ações da humanidade, das humanas, por exemplo, né? A gente sempre ouviu falar, ah, nisso, né? Então, a ciência é como se a ciência estivesse afastada. Então, a ciência dura, ela passa a ser, deixa de ser a ciência dura, né? E aí a gente, então, traz a ciência nesse sentido da verdade contribuir para o progresso da humanidade, para que a gente seja, seja, pelo menos, um pouco mais consciente de onde estamos, o que podemos fazer e aí, enfim, né? Nessa nessa saga atual. Mas eu quero convidar, hoje, nós temos seis trabalhos, né? E a gente vai iniciar um trabalho que é o de Lidiane. Ela vai estar ao lado de Joatã, né? Que vai nos auxiliar nessa apresentação. É, o trabalho de Lidiane, é Lidiane Sacramento Soares, ela é daqui do IFE Baiano, na pós-educação científica, e é um trabalho também de André Luiz Andrade Rezende, aqui do IFE Baiano. É a criação de um e-book em Libras, no contexto da química, uma proposta de popularizar o conhecimento e promover a inclusão. Bem-vinda, Lidiane e André, e boa apresentação. Obrigada, bom dia. Consegue me ouvir? Boquei aí no som? Então, é muito bom dia a todos e a todas, né? Que estão aqui, nesse, nessa primeira apresentação do último dia, né? Do nosso seminário. Esse é o primeiro seminário do grupo de pesquisa em educação científica, né? No qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, de estar participando, né? Desse seminário, que é uma iniciativa do grupo de pesquisa, no intuito de popularizar mesmo o conhecimento, trocar experiências entre colegas, professores, estudantes da pós-graduação e de outros, de outras universidades também que aqui se fizeram presente, né? Quero parabenizar também a todos que já apresentaram, né? Nos dias anteriores e hoje estamos aqui, né? No dia anterior, que no caso foi ontem, tivemos dois simpósios, né? Um pela manhã, outro pela tarde e agora pela manhã estamos dando início a mais um simpósio temático, que é o simpósio temático 3, que como a colega falou, né? O título é popularização das ciências na escola e na comunidade. Dentro desse simpósio temático, o nosso projeto, né? Foi produzido com o título A criação de um sinalário de química em forma de e-book, uma proposta de popularizar o conhecimento e promover a inclusão, né? Então, na verdade, esse trabalho, ele se propõe a criar um e-book que, na verdade, trata-se de um livro digital, né? Um livro que é, que facilmente pode ser divulgado, né? Depois de produzido, porque ele trata-se de um livro digital, onde por meio das redes sociais ele pode ser popularizado. Então, o intuito desse sinalário em forma de livro digital, né? De um e-book, é trazer sinais específicos do contexto da química, né? E aí, por isso eu trouxe aí a imagem, né? Da bonequinha que me representa. Não estou mais como ela, né? Mas é aí o... Representando, né? A química, a área da química. Gente, eu peço desculpa antes de iniciar a minha apresentação em respeito às pessoas com deficiência visual. Se tiver alguém nos assistindo, né? Ou cego ou surdo-cego. Eu queria fazer, inicialmente, minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher de cor, me considero cor parda. Estou agora usando uma blusa na cor vermelha. Uso brinco vermelho e um colar, uma corrente com um coração e, abaixo, o símbolo da Ligas. Uso óculos. Tem um cabelo na cor castanho escuro, longo, liso ondulado. Ok? Também gostaria de salientar que aqui, nesta apresentação, a meu convite, né? Joatã é o intérprete que está aqui para também promover a acessibilidade às pessoas surdas que, por algum caso, estejam assistindo a essa live ou que possam assistir posteriormente, já que essa é uma live que vai ficar gravada, né? Isso é muito bom porque ajuda a, realmente, expandir o conhecimento para outros espaços, outros ambientes e outras pessoas. Então, dando seguimento ao trabalho realizado, ou melhor, em andamento, eu vou apresentar os autores desse trabalho de uma forma resumida. Eu ainda não vou me prender esse slide, mas só para vocês ficarem cientes, eu sou estudante da pós-graduação em Educação Científica e Popularização das Ciências no campus Catu, né? No IFA Baiano. E também sou mestranda em Crítica Cultural pela UNED. Atualmente, eu sou tradutora e intérprete de Libras de nível superior do CAES, em Anacaju, Sergipe. E, além disso, sou pesquisadora da área da surdez, mais especificamente sobre a educação de surdos. E o meu orientador é o André Luiz Andrade Rezende. Ele é doutor em Educação e Contemporaneidade também pela UNED. E, atualmente, ele é professor efetivo com dedicação exclusiva no IFA Baiano, no campus Catu. Além disso, ele pesquisa na área da tecnologia, da informação e da comunicação. Então, tendo em vista, ele tem sido um grande ajudador nesse processo de construção desse trabalho, para que a gente consiga desenvolver esse e-book. Então, inicialmente, vamos começar. Vou abordar para vocês, na introdução do meu trabalho, eu falo um pouco da temática, justificativa, a problemática, os objetivos. Quais são eles, né? Isso que eu irei apresentar agora para vocês. Vamos começar pela temática. Como eu disse, é a criação de um sinalário de química, no qual ele se propõe a ser apresentado por meio de um e-book, que é um livro digital, a fim de popularizar o conhecimento dos sinais específicos da química, que são utilizados nas aulas de química. Mas não é qualquer sinal, tá? Vale salientar que esse sinalário, para ele ser criado, ele antes precisou de muito estudo. Eu precisei me debruçar. Foram vários dias, várias noites, que eu passei, claro, pesquisando mesmo a fundo. Por quê? Porque existem vários trabalhos, né? Já existem vários trabalhos que tratam sobre a questão de... de sinais específicos no contexto da química, né? Dentre outras áreas, isso até me chama atenção. Porque a gente vê que, em outras áreas, a gente não acha tantos sinalários produzidos. Já na área da química, sim. Talvez porque a demanda de alunos, de estudantes surdos, né? Estejam nesses cursos, ligados à área da química. Eu, particularmente, já tive experiências, né? Como tradutora em técnicas de Libras, do IFES, do Instituto Federal do Sergipe, aqui em Aracaju. Onde eu atuei como intérprete de uma estudante surda do curso técnico em alimentos. E lá, a gente usava muito... Necessitava muito de sinais específicos da área da Libras. Da área de química, desculpa. Mas, a gente se debruçava pesquisando sinais específicos e não encontrava. Então, assim, por esse motivo, né? Eu trago a justificativa desse trabalho. Que é a ausência de matérias didáticas em Libras. Então, muitas das vezes, a gente pesquisava sinais específicos para trabalhar em sala de aula com aqueles alunos, estudantes surdos. Mas, era muito difícil encontrar. E esse foi um dos motivos, né? Que eu tive interesse de realmente pesquisar. De tentar criar esse sinalário com o objetivo de ajudar os profissionais, tradutores e intérpretes, para que, no momento da sua interpretação, eles tenham acesso a esses sinais, que ainda são pouco divulgados. E também contribuir, consequentemente, para o aprendizado de química dos estantes surdos. Na química dos estantes surdos. Então, outra justificativa, na verdade, é a necessidade de promover práticas inclusivas, né? Práticas pedagógicas, educacionais inclusivas, inovações educacionais, né? Por meio do e-book. E o desenvolvimento científico dos estudantes surdos. Interesse também em divulgar alguns sinais de Libras, que são específicos da área de química, né? E que são pouco encontrados nas fontes dos sinalários já existentes. Então, a gente vê aí que, na verdade, apesar de já existir algumas pesquisas que tratam sobre a temática de sinalagem, glossários de química na área da Libras, ainda é pouco, é insuficiente, ainda tem deixado lacunas, né? No ensino de química, na educação de surdos. Então, nesse sentido, esse trabalho se justifica na tentativa de tentar... Na tentativa de construir um material didático que irá ajudar nesse processo educacional dos estudantes surdos. Mas, enfim, o que é um sinalário, né? Segundo o Stuff, que é uma autora, Mariana Stuff, que ela é surda, ela é doutora em educação também, e ela define o sinalário como um conjunto de expressões que compõem o léxido de uma determinada língua de sinais, né? Então, esse é o objetivo de criar um conjunto de sinais que sejam de termos específicos da química, que a gente sabe que são termos muito específicos e, além disso, são termos abstratos, que, para o surdo, se não tiver algo concreto, se não tiver um contexto, uma explicação do que é aquele sinal, para ele não vai fazer sentido algum. Então, nesse sentido, levantamos a seguinte problemática, né? Como desenvolver uma aprendizagem significativa com os estudantes surdos, visto a insuficiência de termos, sinais específicos ou ensinar química em lindas? Então, a gente precisa pensar como que esses estudantes surdos, eles conseguem construir uma aprendizagem significativa se ainda são poucos sinais em termos específicos da química, né? Especificamente aqui, que é o foco desse trabalho. Então, essa é a pergunta que eu trago na minha pesquisa. Então, o objetivo dessa pesquisa, além de produzir um sinalário no contexto da química, é também auxiliar no processo de ensino a aprendizagem desses estudantes surdos e contribuir no trabalho dos profissionais da educação, em especial os tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais portugueses, certo? Qual foi a metodologia que nós utilizamos para desenvolver essa pesquisa? Inicialmente, foi feita uma pesquisa, essa pesquisa, na verdade, ela é fruto de uma revisão sistêmica, onde nós, onde eu me debruçei em várias fontes, em várias mesmo, buscando o máximo de sinais específicos do contexto da química, para que eu conseguisse escolher os 30 sinais que eu vou falar mais à frente. Nós escolhemos 30 sinais para compor esse sinalário que vai ser, posteriormente, divulgado em forma de abuto. Essa pesquisa, então, ela é classificada como uma pesquisa aplicada e de natureza qualitativa, né? Tendo em vista que ela vai contribuir para o processo de ensino a aprendizagem desses estudantes surdos. Foi dividida em sete etapas. Vamos conhecer essas sete etapas. Primeiro, eu fiz o levantamento das fontes bibliográficas e realizei as suas respectivas leituras. Posteriormente, eu fiz a coleta de sinais em artigos, em certas ações de mestrado, em manuários, glostários, sinalários, todos divulgados na plataforma YouTube. Todos, que eu digo, manuários, glostários e sinalários. Os artigos e dissertações foram coletados nos periódicos da CAPES, da Cielo. E aí, nós temos esses trabalhos. Aí, a terceira etapa foi escolher os 30 sinais. Mas, para isso, a gente usou critérios. E qual foi o critério que nós utilizamos para escolher esses 30 sinais? O critério foi escolher os menos explorados nas fontes encontradas. Eu vou mostrar para vocês, posteriormente, se eu não me engano, nos resultados, quantas fontes nós encontramos e como foi esse processo de escolha. O quarto, a quarta etapa foi a gravação do teste os 30 sinais para análise do estudante surdo do curso superior em Química do IFE Baiano, no campus 14. Então, nós, a quarta etapa, eu fiz a gravação do teste, isso já foi feito, para envio desse estudante surdo do IFE Baiano, que ele é do curso superior em Química, onde ele vai fazer a avaliação desses 30 sinais que nós escolhemos para compor o sinalário. E aí, posteriormente, vai vir a quinta fase, que é a quinta etapa, que é justamente a avaliação e validação desses sinais pelo estudante surdo. Então, a gente percebe que, aí, a participação do sujeito surdo, que é fundamental nesse processo de construção de material didático em Libras, nós ouvintes, nós pessoas que ouvem, não podemos simplesmente criar material didático sem o auxílio da pessoa surda. Porque nós estamos produzindo material para ele, então, é fundamental que ele tenha participação no processo. Então, nesse sentido, nós acreditamos que esse processo de protagonismo dos estudantes surdos está dentro da educação científica. E nós estamos aqui falando, nesse processo, em que ele vai avaliar esses sinais, ver se realmente esse sinal faz sentido, se é utilizado atualmente na Bahia, porque na Libras, assim como o português, a Libras é uma língua que possui variações linguísticas, então, dependendo da região do país, o sinal pode variar, né? Então, por isso, também é fundamental que o estudante surdo da Bahia, ele veja o sinal e valide, e diga se realmente esse sinal, ele concorda com a escolha daquele sinal, ou se ele utiliza de outra maneira, para que a gente consiga fazer esses ajustes e atenda à realidade dele, tá? Essa é a proposta. E a sexta etapa é realizar, então, depois dessa avaliação e validação dos sinais, realizar a filmagem e fotografia dos sinais validados, tá? E, por fim, a criação do e-book. Então, como que esse e-book vai ser constituído? Nós vamos ter dentro desse sinalário as fotografias dos sinais, as fotografias com adição mostram muito direitinho a questão do modo, se o sinal tiver algum movimento, que normalmente tem, colocar a setinha, né? Identificando na foto, na fotografia do sinal. Porém, a gente entende que só a fotografia, como consta em alguns dicionários, como de Capovilla, por exemplo, tem um grande, Fernando Capovilla, tem um dicionário bilingüe de libras que é o mais conhecido, né? No Brasil. E, só que aí, a gente entende que a fotografia por si só, ela não transmite muito bem o sinal. Por isso, então, a gente pensou em desenvolver os vídeos. E aí, dentro do e-book, nós vamos colocar o link onde a pessoa que vai ter acesso, né? Ao e-book, ao clicar nesse link, será direcionado para o YouTube, onde estes sinais que estão nas fotos vão ser mostrados em vídeo. Isso vai permitir com que vocês tenham acesso ao sinal em movimento. Que aí vai fazer muito mais sentido e vai ficar muito mais visível. Tá? Então, aqui vamos fazer relato de pesquisa, os resultados já alcançados. Né? Essa é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, mas nós já obtemos alguns resultados e é esse que eu iria apresentar agora para vocês. Né? Dentro do levantamento da revisão sistêmica que aqui nós fizemos, nos últimos 10 anos foram encontrados 18 fontes. Essas 18 fontes, ela não conta aqui materiais que envolvem a questão da educação científica, popularização dos ciências. Não. Aqui é específico, fontes que eu utilizei para tratar sobre os sinais específicos na área de química. Tá? E aí, nesse sentido, encontramos essas 18 fontes que tratam-se de duas interpretações de mestrado, quatro artigos, um aplicativo de livras e 11 vídeos do YouTube. Certo? Então, todos esses, dentro dessas 18 fontes, no total, nós encontramos 692 sinais. Parece muito, né? Mas, infelizmente, não é. Por quê? Porque esses 692 sinais, eu pude perceber, ao fazer a análise dos dados, que a maioria desses sinais, eles se repetem entre as fontes, entre as 18 fontes. Então, acaba que o número diminui drasticamente. E aí, nós viemos para os critérios, né? Que nós utilizamos para a escolha dos 30 sinais. Quais foram os critérios? Coletar aqueles termos mais recorrentes nas aulas e que só aparecem em uma das fontes ou, no máximo, em duas. Então, a proposta foi selecionei todas as fontes que eu encontrei nos últimos 10 anos, desde 2011 até 2021. E, dentre todos que já foram construídos, desses 692 sinais, as fontes que o sinal só se repete, só aparecem em uma das fontes ou, no máximo, em duas. E são sinais que a gente vê constantemente nas aulas de química serem produzidos pelos professores, reproduzidos pelos professores. Nós escolhemos para a proposta na área. Aí, eu trouxe aqui para mostrar para vocês a catalogação de sinais na área de química que eu fiz. Então, aqui temos os 18 autores que eu fiz o levantamento, os tipos de fontes de cada um deles, se foi uma dissertação de mestrado, se foi um artigo ou se foi um aplicativo de libras que trata de sinalário ou se é o YouTube, sinais do YouTube. E aí, no total, a gente teve essa quantidade de CS92, como eu já expliquei. Então, para a escolha dos 30 sinais que irão compor o sinalário, das 18 fontes apresentadas, nós escolhemos 6 para serem referência dos sinais. Então, destacamos aqui que as fontes mais utilizadas foram as mais recentes. Como eu disse, a Libras é uma língua, ela está em constante mudança, então, nós precisamos estar atentos também a essas mudanças, nós que trabalhamos na área da educação de surdos. E, então, por isso, também a gente escolheu os mais recentes. Então, de 2018 até 2020, foi o período ali que a gente escolheu para compor esse sinalário. E aí, os três mais utilizados foi o sinalário do IFBA Campus, Vitória da Conquista. Vale salientar que esse sinalário do IFBA de Vitória da Conquista foi o único encontrado, dentre as 18 fontes, foi o único encontrado que foi produzido na Bahia, certo? Então, isso é importante, muito importante, porque se a gente está tratando aqui do foco de um estudante surdo que estuda no curso superior de química do IFBA no Campus Catu, que é Bahia, então, é importante também que valorize esses sinais que são produzidos na Bahia, tá? Outro foi o site do Librasque, que foi um trabalho divulgado em 2019, o sinalário do IFBA foi em 2018, o Librasque em 2019, que o SINQUI, que é um sinalário que está disponível no YouTube, produzido pelo grupo de pesquisa do INIS, eles fizeram um sinalário muito bom, muito grande, muito, que tem muitos sinais, e lá eles explicam, foi produzido em 2019, mas com atualização agora em 2020, tá? Então, já está bem recente. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque meu tempo já está, né, se esgotando, eu queria só trazer aqui, fazendo uma relação, né, com a educação científica, a população das ciências, né, que a questão do construtivismo, Pedro Demo, ele vem trazer, né, sua discussão, e é fundamental que a gente pense, que a interação social, por meio das interações sociais, né, nós conseguimos tornar o estudante surdo participante do processo educacional, então, quando a gente busca romper, né, os obstáculos que impedem o estudante surdo de interagir com seus mediadores da educação, da aprendizagem, né, essa é a finalidade da educação científica, promover uma educação cidadã, né, que busque formar pessoas autônomas e críticas, produtora do seu próprio conhecimento, melhorando o convívio social entre seus pais, então, para isso, é fundamental, né, a formação continuada dos educadores, a fim de aprender a trabalhar com a diversidade cultural presente nos ambientes escolares, a gente sabe que não é fácil o trabalho dos professores, também não é responsabilidade só dele para fazer um trabalho incluso, porque a inclusão não se faz sozinho, a inclusão está em todos, então é fundamental que todos estejam em conjunto, sempre dialogando e pensando em maneiras de promover a sensibilidade. Então, a popularização da ciência, ela torna, nesse sentido, né, gera aqui a ampla divulgação de sinalagem em construção, por meio das diversas redes sociais, entendemos que será uma forma de popularizar o conhecimento que nasce com a ciência, que para a chassô, né, a ciência, ela é como uma linguagem. Então, as minhas considerações de sinais é que, quando novas políticas públicas e novos projetos forem criados a fim de garantir o direito linguístico do estudante surdo e, consequentemente, a sua inclusão, nós teremos avanços na nossa construção educacional com respeito e a valorização às diversidades e também teremos a construção de novos materiais bilingues, livros e portugueses, proporcionando, assim, um ensino significativo, inclusivo e de qualidade a todos os estudantes surdos. Certo? Então, por fim, eu queria deixar aqui as principais conclusões do meu trabalho é que, a partir do momento que nós aprendemos livros, né, e por meio dessa criação do adulto, do livro digital, nós não vamos resolver o problema da educação de surdos, estamos longe disso, mas, mostra-se que esse trabalho, ele vai ser fundamental para tentar acionar algumas lacunas que já existem, no que diz respeito a ausência de materiais na educação de surdos e também tornar o sujeito de surdo protagonista desse processo, desde o início daquele que ele está desde o processo de catalogação de validação dos sinais e também fará uso desse e-book posteriormente quando ele estiver pronto e lançado. Então, com isso, com esse livro digital, nós estaríamos contribuindo no processo de educação de surdos na ensino da química. E aqui são minhas referências, bibliográficas, algumas, né, porque eu não coube todas aqui. E, por fim, eu queria deixar a frase de encerramento com um convite para vocês. Faça suas mãos, aprendê a falar e ame essa língua se tornando bilingue para ensinar outras pessoas. Essa é uma mensagem e um convite que eu deixo para vocês refletirem e pensar que quanto mais profissionais bilingües de Libras portugueses a gente estiver no nosso país, nós vamos conseguir construir uma sociedade mais inclusiva, onde nós podemos dar mais acessibilidade às pessoas surdas. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Ligiane. A gente que agradece. Desculpa aí ter passado do horário. Eu acho que eu passei um pouco tempo. Não, não se preocupe. Vou pedir para você fechar o seu microfone para não dar retorno para mim agora. Pronto. A gente que agradece a excelente apresentação. Recentemente, eu aprendi isso, né? É isso? Em Libras? É, o I Love You. Isso. I Love You. Isso aqui. É, recentemente, eu aprendi. Eu tenho muita curiosidade. É um mundo que me atrai muito. Eu tenho uma aluna no primeiro ano, que é surda e muda, e eu sinto na pele a dificuldade que é. O primeiro passo é que a gente dispara na fala, quando a gente está dando aula, e eu tenho intérprete, a gente tem a intérprete, graças a Deus, né? São poucas as escolas hoje que tem, mas ainda assim, aí eu fico me controlando para tentar diminuir para que a fala não seja tão rápida, né? E a gente possa chegar em Larissa, que também tem uma dificuldade na escrita, então é um universo que realmente ainda precisa muito, muito de política pública, e o seu trabalho com certeza vai ajudar. Eu serei uma das que quer o e-book, viu? Parabéns. Mas daqui a pouco a gente volta. Só para esclarecer, hoje a nossa metodologia segue a de ontem, e a gente vai ter a cada dois trabalhos uma roda de perguntas, e aí, Lidiane, você volta para responder após a segunda apresentação que eu vou convidar agora, que é Matheus, a integração entre artes e ciências em fotocolagens criadas por estudantes do ensino fundamental. Esse é um trabalho de Raquel Gonçalves de Souza, da FAI, da UFMG, Matheus de Castro e Silva, Silva também da FAI, da UFMG, e também da FAI, Igor Bernardi Santos. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos. Me escutam? Tranquilo? Sim? Todos me escutam? Tranquilo? Ah, então, beleza. Então, bom dia novamente. Eu gostaria, primeiramente, antes de começar qualquer fala, de agradecer ao IEF Baiano por ter reunido, por ter oportunizado esse diálogo, que na nossa apresentação é interestadual, estamos aqui em Minas Gerais, e vendo essas mesas redondas, fomos convidados ali pela professora Nilma, da Faculdade de Educação da UFMG, que tem o grupo de pesquisa dela, o JPEC, no qual eu, a Raquel e o Igor fazemos parte, então esse convite foi da professora Nilma para que ingressássemos nesse seminário. Ontem ela falou, ela teve uma fala sobre o CTSA e as fake news, então, muito interessante fazer esse diálogo, ver o trabalho de todos nesses simpósios, e fortalecer essas pesquisas, essas comunicações de prática. tem um autor mineiro, o famoso João Guimarães Rosa, que ele fala, é junto dos bãos que a gente fica melhor, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, a gente tem essa perspectiva, esse diálogo aí, é muito edificante para a gente. Ok? Bom, nós vamos, então, nós três, aqui eu, a Raquel e o Igor, vamos apresentar, então, um trabalho que mostra qual que é a integração entre arte e ciências em fotocolagens criadas por estudantes do ensino fundamental. A gente inicia a nossa fala pensando em que a arte e a ciência são tidos como pensamentos dicotômicos, até antagônicos no senso comum. Contudo, as práticas e as atividades artísticas, elas estão muito mais presentes no nosso cotidiano como professor de ciências, né, que estamos aí, do que a gente pode ver. Então, por exemplo, a partir do momento que a gente pede um aluno para fazer um modelo científico, um modelo de uma molécula, apresenta uma imagem, faz a análise de uma imagem, isso faz com que ele faça um desenho ou então um poema dentro ali do ensino de ciências, ele já está entrando ali em contato com as práticas, as técnicas e as poéticas artísticas. Então, primeiramente, a gente tem que entender que há um potencial pedagógico dessas atividades artísticas. Essas atividades artísticas, elas são muito destacadas nos anos iniciais de escolarização e que podem ser deixadas a partir do momento que o aluno vai para o ensino fundamental, o ensino médio e essas atividades artísticas, elas deixam de fazer parte ali do currículo, do dia a dia de sala de aula. Retomar essas atividades artísticas é muito importante, visto que elas têm um potencial tanto para o ensino de ciências, que nós vamos falar nessa apresentação, quanto para as outras atividades ali de formação humana, de formação integral dos nossos alunos. Então, algum dos potenciais pedagógicos que a gente pode falar que as atividades artísticas possuem é o engajamento dos estudantes em fazer alguma atividade ou aplicar alguma técnica artística, debruçando-se ali sobre as técnicas, sobre o fazer artístico, os alunos eles se engajam mais. O contato com a criatividade, que querendo ou não, a criatividade é uma habilidade, vamos dizer assim, que permeia todas as áreas do conhecimento humano, não só as atividades artísticas, mas também as científicas. O desenvolvimento de habilidades cognitivas, de relacionar alguns fatores e contextualizar aquilo que está sendo visto em sala de aula em outros contextos, pegar aquilo que é estudado em outros contextos e também desenvolver a capacidade de improvisação e experimentação, porque sempre quando há uma atividade artística, um emprego ali de uma técnica, há um erro. Essa improvisação e essa experimentação também pode ser observada, por exemplo, nas práticas científicas. Se assumirmos que existem vários métodos científicos e vários modos de experimentar cientificamente, também existem vários modos de experimentar na arte. E esse aí complementa o nosso potencial pedagógico das atividades artísticas. Eu, a Raquel e o Igor, enquanto professores de ciências, a gente não vê tanto essa integração entre arte e ciências. Até a gente estudar um pouco e percebemos ali no nosso convívio, no nosso cotidiano escolar, que essas atividades elas existem. E um trabalho de três pesquisadores europeus, internacionalmente, eles fizeram um mapeamento de como os professores desenvolvem essas integrações entre a arte e o ensino de ciências. e eles analisaram mais de 50 trabalhos teóricos, práticas em sala de aula de alguns professores na Europa e viram que a integração entre ciência e arte pode ser dada por dois parâmetros, pelo conteúdo ou pelas atividades. Pelo conteúdo são trabalhos mais teóricos, no qual ali a gente tem um tema, um artefato em comum entre a ciência e a arte. Por exemplo, cor e por que os pigmentos são coloridos. Então, a cor seria o aspecto estético da arte e por que os pigmentos são coloridos seria uma explicação científica para aquilo. Ou então, um artefato, por exemplo, explicar por que uma obra de cobre oxida quando está em contato com o ambiente aberto. Então, seria um artefato. Ou então, analisar os pigmentos de uma tela. Seria um artefato. A integração baseada em atividades, a gente tem atividades baseadas em ciência ou atividades baseadas em arte. As atividades baseadas em ciência são muito alicerçadas no sentido estético da arte. Então, é uma mudança de coloração, é o estudo de um pigmento, é extrair um pigmento de uma planta. as atividades baseadas em arte, elas têm a técnica artística primeiro e depois, e concomitantemente, vamos dizer assim, tem as discussões científicas. Então, por exemplo, é o aluno fazer uma tela, fazer uma pintura em papel e ver a interação das tintas e dos pigmentos com aquele suporte. Então, é fazer um modelo atômico a partir de uma modelagem, a partir de argila. Então, o nosso trabalho vem justamente mostrar uma atividade em que os alunos fizeram uma técnica artística, que é a fotocolagem, só que com um tema científico. Ok? E aí, o tema científico que foi abordado ali nas fotocolagens, ele se aproxima muito, ele dialoga muito com a natureza das ciências e quais são as percepções dessas ciências pelos alunos. Então, primeiramente, a gente tem que enumerar alguns aspectos dessa natureza da ciência que guiou o nosso trabalho. A ciência, a gente enxerga como um conhecimento humano limitado e histórico. Como um conhecimento humano, ele se aproxima novamente aí da arte, dialogando, integrando com ela. Limitado e histórico também, que faz parte ali de um momento histórico, todas as pesquisas científicas, elas comunicam ali com o momento histórico. As investigações científicas são influenciadas por um contexto, então, a gente tem um contexto social, econômico ali, que está ditando algumas coisas, algumas práticas, até algumas práticas científicas, e a legitimação desse conhecimento, a utilização de vivências subjetivas na construção do conhecimento científico, então, aí a gente tem mais uma aproximação com as artes, e o papel do cientista como parte da ciência. Como que os alunos veem o papel desse cientista, como que eles enxergam essas figuras, né, e isso foi importante ali para o nosso trabalho, é o que constitui uma das fundamentações do nosso trabalho. Bom, os objetivos, então, do nosso trabalho são discutir as potencialidades, as limitações de uma prática que busca integrar a arte ao ensino de ciências em um contexto pandêmico, com a utilização de tecnologias de comunicação e informação devido ali à pandemia de Covid-19. e relatar também a experiência de realizar uma atividade a partir do ensino remoto no contexto pandêmico, né, então, o nosso trabalho aí assemelha-se muito a um relato de experiência. Bom, agora eu deixo vocês com a minha amiga Raquel, que vai continuar essa apresentação aí. Bom dia, é muito bom estar com vocês hoje, que estar com vocês nessa manhã, e eu vou falar um pouquinho, compartilhar da parte mais da proposta da atividade, de como aconteceu, como nós elaboramos e como disponibilizamos para os estudantes, principalmente da parte metodológica, né. Então, do mestrado, nós tivemos, do promessa, nós tivemos várias discussões e eu fui afetada pelas relações, em contato com o trabalho dos colegas, do Matheus, do Igor, então, esse trabalho já é resultado, assim, de um, de um, de uma continuação, né, uma continuação das nossas pesquisas e das nossas afetações. E, aí, e disso veio essa proposta de atividade, que aconteceu com estudantes do nono ano de uma escola estadual aqui do município de Divinópolis, Minas Gerais, e a primeira, a primeira parte da proposta foi um formulário com alguns textos, um texto pequeno sobre a importância das ciências e também um vídeo curtinho sobre a importância da ciência. E nós colocamos algumas perguntas também, uma ou duas perguntinhas, assim, para introduzir o assunto. e também alguns vídeos para inspirá-los e inspirá-los na parte de fotocolagem, na parte artística. Então, também coloquei um vídeo nessa parte para inspirar a técnica artística fotocolagem. E, nessa parte da elaboração da proposta, eu não consegui ter a interação de algo com a professora de artes, nessa parte, por causa da quantidade de trabalho nosso nesse ensino remoto, tudo isso. Mas, na segunda parte, eu queria convidá-la para participar de uma oficina síncrona na produção dessas fotocolagens. Então, os meninos separaram os materiais, as imagens, e nós marcamos com eles essa videochamada. Então, nós tivemos três grupos de estudantes. Aquele estudante que teve acesso à proposta realizou a fotocolagem, mas não participou da oficina. Nós tivemos aquele que montou na hora, interagindo com a professora de artes, e ele fez o seu trabalho, a sua fotocolagem, ali, durante a chamada. E nós tivemos os estudantes que participaram da videochamada para observar, aprender, mas não tinham material, eram depois essas fotocolagens. Depois de pronto o trabalho, eles trouxeram, eu queria convidá-los para essa questão da materialidade mesmo, por causa do excesso de momentos online e tudo, então eu senti falta dessa materialidade. Então, eles realizaram recortes do trabalho, que eram um dos objetos da ciência química e biologia para formar essa fotocolagem, uma única fotocolagem. E aí, eles realizaram esse trabalho e tiraram fotos e colocaram no Padlet. Então, eu coloquei um Padlet lá, disponibilizei para eles no mural e eles foram colocando, curtindo o trabalho dos colegas e aí, ao final, eu fiz uma avaliação, a professora de arte também, o resultado, e nós fizemos uma avaliação dos trabalhos dos estudantes e tiramos com eles como foi o desempenho deles nesse trabalho. e aí, a parte metodológica do ponto da prática é isso, essa parte, e aí, eu convidei o Matheus e o Igor para a gente analisar, para nós analisarmos esses trabalhos e com o olhar de quais as imagens foram mais selecionadas, de acordo com o nosso objetivo mesmo, da natureza da ciência, química e biologia. E aí, entra o vídeo. É com você, Igor. Bom dia, gente. Obrigado, Raquel. E aí, sobre esse nosso olhar, eu queria contextualizar um pouco, então. Matheus é professor de química, Raquel é professora de ciência, formada em biologia, Matheus em química, e eu, professor de física, formado em física. Esse é o nosso olhar para esses resultados. Então, os trabalhos dos nossos alunos, eles tiveram esse contexto de olhar. o que eu gostaria de ressaltar é que nós entendemos que a ciência é muito extensa, que essa separação em grandes áreas é uma proposta do currículo, mas que ela foi necessária para que a gente pudesse pensar nas análises do nosso resultado. Então, o que nós temos? Nós separamos aqui para apresentar para vocês três fotocolagens, então, eu vou pedir o Matheus para passar as três, e depois a gente volta para poder comentar sobre os resultados. Então, a primeira passou, essa é a segunda e essa a terceira. Matheus, volta na segunda só para mais um tempinho. Tá, pode voltar lá para a primeira. O que a gente pôde observar, então? A gente observou que a grande maioria dos resultados eles são pautados na grande área da biologia, principalmente nos aspectos da botânica. Então, a gente tem uma grande incidência de árvores, flores e plantas no geral. Também percebemos que tem muito da zoologia, então, a gente tem diferentes animais lá nas subcategorias deles, que os biólogos têm muito mais propriedade para falar, mas a gente também notou isso. E também uma presença muito grande sobre a citologia. E esses alunos, eles evocam as células em quase todos os trabalhos. da grande área da química, nós percebemos, então, a química geral muito presente na representação de átomos e eletrosferas, química ambiental, então, sobre poluição e efeito estufa. Matheus, pode passar para o segundo, por favor. E também a gente percebe o uso de vidrarias, que parece que representam a química nessas folicolagens. Quando a gente vai falar um pouco de física, esses alunos, eles trazem, então, um tanto de astronomia e nos parece que algumas, algumas coisas, por exemplo, Matheus, passa para o próximo, por favor. Nos parecem que algumas coisas aí, elas não estão de fácil identificação. isso faz parte da nossa conclusão, daqui a pouco eu conto. Nós percebemos também grande quantidade de coisas do cotidiano, por exemplo, carros, os produtos de higiene, as lâmpadas, e a nossa análise sobre isso é que isso pode ser uma relação direta de que a ciência desenvolve esse produto. Então, parece que os nossos estudantes estão conseguindo fazer essas relações de que tanto biologia, química e física são importantes para que se desenvolvam esses produtos. Nós percebemos também a imagem de cientistas, mas são aqueles cientistas que são muito famosos ou uma visão muito eurocêntrica do cientista, que é aquele cientista branco, que ele aparece no nosso trabalho. Uma dificuldade da nossa análise foi perceber se o ser humano que aparece nessas fotocolagens, eles fazem parte na produção da ciência ou como objeto de estudo da ciência. Percebemos também elementos da pandemia, que são, por exemplo, essas pessoas utilizando as máscaras nas fotocolagens. O vírus. E o vírus. Imagens do vírus. Obrigado, Raquel. Então, Matheus, pode passar, por favor. Quais são as nossas considerações finais, então? O trabalho, ele oportunizou uma integração entre arte e ciências que muitas vezes está distante tanto para os alunos quanto para os professores, que essas duas áreas não se comunicam. Ele permitiu uma reflexão sobre a natureza da ciência, de como ela funciona, e também perceber que essas coisas, elas estão tão interligadas que às vezes a gente não consegue separar numa imagem o que é físico, o que é biologia, o que é química. Esse trabalho, ele oportunizou que os estudantes tivessem um momento distante da tela dos computadores, uma vez que essas fotocolagens, elas foram realizadas num momento assíncrono, mas também, como a Raquel comentou, tiveram alunos que fizeram de forma assíncrona. A gente percebeu também que as TICs, em específico o uso do Padlet, oportunizou a divulgação desse trabalho, porque os estudantes, após fazerem a fotocolagem, tiraram uma foto e colocaram nessa plataforma. Outra coisa que a gente percebeu é a predominância de elementos da biologia, seguido por elementos de química, e por último, elementos de física. Segundo a nossa análise, pode ser alguma coisa relacionada com o currículo, porque durante os anos iniciais e no ensino fundamental, esses estudantes, eles têm muito mais acesso aos estudos relacionados com a biologia. Portanto, uma das propostas é que esse currículo seja repensado. E próximo slide, as nossas referências. Estão aí algumas das nossas referências e muito obrigado. Obrigada, meninos. Raquel, Matheus e Igor, interessantíssimo o trabalho de vocês. Eu estava pensando justamente nisso, né? O primeiro olhar sobre a ciência está sempre ligado à biologia. E no contexto de pandemia, isso reforça ainda mais. Então, interessantíssimo. E essa coisa também de olhar a ciência por um outro prisma, o prisma da arte. Muito bom. Assim, a composição. A gente faz várias leituras da uma tese cada fotocolagem, né? Interessantíssimo. Eu espero que agora, né, a gente teve uma pequena mudança aí no currículo. e o ensino fundamental passa a ciências completamente diferentes do que aparecia até então. Claro que a gente tem as críticas aí, está pautado na BNCC, mas esperamos aí pelo menos um avanço desse aspecto, né? Sim, Alessandra. Porque essa turma do nono pegou só o início do outro currículo, né? A gente até coloquei isso também para o Matheus e para o Igor. A mudança começou, eles, né, no ano passado e tal. Então, eles vêm desse processo do currículo anterior. Isso, essa transição, né? Porque aí, de fato, a gente talvez veja esse reflexo daqui a quatro anos quando o sexto ano inicia agora com esse novo currículo e daqui a quatro anos, o nono ano, aí já tem uma outra percepção e chega no ensino médio. Tomara, né? Vamos caminhar. A gente vai progredindo nesse aspecto. Então, vamos às rodas de conversa, as nossas dúvidas. Lidiane de volta e algumas considerações e perguntas já no chat. Estou esperando. Parabéns, Lidiane. Parabéns, Lidiane. Mirna. Professora Mirna Ribeiro. Parabéns, Lidiane, pelo belo trabalho. Obrigada. Sempre, mais uma vez, Jotan. Parabéns pela pesquisa, ciência e pesquisa na educação básica. Maíra, parabéns, Lidiane. Fernanda, o que a educação brasileira precisa fazer para avançar e chegar pelo menos aos pés da educação finlandesa em relação à educação científica? Acho que vale para os dois, né? Pode ser para a Lidiane, pode ser para os meninos de Minas Gerais. Quem quer responder, fique à vontade. Acho que a gente retoma o início, se pós, aquela questão da dualidade. A gente tentar quebrar com essa dualidade em tudo. Fazer esses momentos mais integrações entre as áreas do conhecimento. Então, acho que um caminho interessante seria esse. Justamente o que nós discutimos no início com a questão da inovação, para trazer a inovação, a problemação. Então, tudo o que nós discutimos nesse... Então, tem relação com problematização, trazer controvérsias para o ensino, fazer relações em diferentes áreas do conhecimento. Na minha percepção, o caminho é esse. E acho que bacana que tem que trabalhar realmente com a formação dos professores, porque as relações... Eu conectar o meu grupo de estudo aí presente, meu professor, justamente isso. Para a gente promover essas afetações relacionadas as diferentes áreas do conhecimento. Para ter um olhar, uma visão de mundo diferente. Acho que é por aí. Agora, eles podem complementar. Eu queria só corrigir que eu tinha dito Fernanda, e era Fernando do Ribeiro. Fernanda, desculpa. Maravilhosas colocações. Alguém quer falar? das políticas públicas para a educação, tudo isso também, né, gente? Deixa eu colocar. A mesa redonda de ontem, a professora Nilma falou uma coisa muito interessante, que os licenciandos dela, eles estavam justamente questionando isso. Como que a gente pode fazer para melhorar? E ela citou uma frase que é assim, gente, faz menos, mas faz melhor. Então, por exemplo, a gente... Eu vi uma notícia há um mês atrás que 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar o que é um fato de uma opinião. É uma pesquisa da OCDE. Então, assim, se formos pensar como fazer melhor e como se aproximar ali o exemplo ali da Finlândia, mas pode ser, enfim, né, comparar um país com outro é muito delicado, né, porque cada um tem as suas potencialidades e limitações. Mas o fazer melhor está justamente nisso, né, e implicar aquele aluno para ele realmente saber o que é um fato e o que é uma opinião, né, e conviver, dialogar aqueles dois ali no convívio dela. E, querendo ou não, a gente está em tempos de negacionismo. Então, eu acho que a base ali do fazer melhor da ciência é justamente isso nesse momento, né, é o fazer melhor colocando os fatos científicos. Para completar isso que o Matheus está falando, eu acho que educação brasileira precisa se reconhecer enquanto uma produção muito importante e diversa no mundo, porque nós somos produtores de ciência, só que dificilmente a gente se reconhece assim e as pessoas nos reconhecem dessa forma. Além desse reconhecimento, eu acho que é muito importante também que o professor seja valorizado, valorizado do ponto de vista tanto de remuneração quanto de qualificação. E eu acho que essa é uma das formas da gente poder pensar que essa educação brasileira avance para caminhos melhores. Só complementando, né, a fala dos colegas muito boa, é como o Matheus disse, né, a gente, é muito difícil a gente conseguir fazer uma comparação entre um país e outro. É muito relativo, né, depende muito de como é a vivência e a realidade de cada país. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil ainda faltam muitas políticas públicas serem aplicadas, serem construídas, elaboradas e aplicadas, porque a gente sabe que lei existe, já existem várias leis que estão aí, né, nós temos muitos marcos legais, mas infelizmente na prática a gente vê que ainda falta muito para ser concretizado essas leis, né, então é preciso também que nós nos reconheçamos como sujeitos cidadãos, temos que estar sempre lutando, buscando os nossos direitos, porque os direitos estão aí postos, mas a gente precisa conhecer esses direitos e lutar para que eles sejam realmente efetivados. Então, acho que isso ajuda que a nossa educação, ela seja constante, ela seja veiculada cada vez mais a partir do momento que nós passamos a conhecer e a incentivar que outras pessoas também conheçam, tornem cientistas e entendam que ciência não é só ir para um laboratório estudar áreas exatas, mas ciência é um conceito muito amplo como a gente tem visto aqui, né, nesse seminário, então a gente tem que pensar, né, qual é o nosso papel como sujeito cidadão dentro de uma sociedade que a gente vê que é excludente, que é discriminatória, mas que a gente precisa estar ter o nosso lugar de fala, né, para lutar para os nossos direitos e conseguir uma educação de qualidade aqui no nosso país. É isso. Sim, realmente. É, para fechar isso e pensar também no contexto histórico da Finlândia, a coisa lá não aconteceu de uma hora para outra, né, e foi sim como uma mediação de políticas públicas, mas a gente também pode fazer pelo processo de educação da sociedade, se a gente enquanto educador e professores desse trabalho menor de formiguinha vai alimentando, a gente pode sim trazer o que essa criticidade, né, aí se efetive e esse aluno enquanto cidadão adulto vai reivindicar seus direitos e a gente vai mudando aos poucos o país, a sociedade e a educação. Mais duas perguntas, então, Maria Matilde, muitos me dizem, não, muitos dizem que o olhar do artista é bem diferente do olhar do cientista. Gostaria que Matheus, Raquel e Igor comentassem a respeito desse pensamento diante do trabalho que vocês realizaram. É, tem um, isso é um debate, Maria, histórico, inclusive, tem vários pesquisadores que fazem essa, que questionam isso, né, então, por exemplo, a gente pode citar o Charles Pierce Snow, que foi, que, ele era uma pessoa que comunicava tanto com os amigos, ele tinha amigos tanto na área da literatura quanto na área da ciência, e ele criticou muito isso, falou, gente, mas somos todos ali produtores de conhecimento, somos todos ali pesquisadores, por que que existe essa dicotomia, esse antagonismo, né, e aí tem outros pesquisadores que vão falar assim, não tem que existir, é tudo conhecimento humano, por exemplo, quando você pega ali os estudos do Mohan, né, do Edgar Mohan, o Mohan é um filósofo, né, que tem ali como linha de pesquisa o pensamento complexo, né, que, tipo, todos os conhecimentos, todos os pensamentos, eles estão interligados, né, e essa relação de dicotomia, né, ela se quebra muito quando a gente vai vendo algumas imagens estereotipadas, querendo ou não, né, europeanizadas, mas quando a gente vai vendo algumas imagens, por exemplo, do Leonardo da Vinci, que, querendo ou não, estava ali num período histórico muito, é, fervoroso, né, do Renascimento, mas ele era um polímata, ele era um cara das ciências, ele era um artista, ele, então, o conhecimento humano, ele foi compartimentado ali, em processos históricos e de legitimação de tal conhecimento, em detrimentos de outros, mas eles estão sendo comunicados o tempo inteiro, e aí a gente volta, por exemplo, para as práticas artísticas atuais, que também tem uma associação, a gente pode citar, por exemplo, a bioarte, a bioarte, a arte, ela é feita através de manipulação genética, então, tem um artista brasileiro chamado Eduardo Kaki, que uma das obras dele é um coelho florescente, então, ele pegou ali o gen de uma espécie florescente, colocou no coelho e o coelho, ele é florescente, então, a ciência e a arte, a arte, ela desvela a realidade para a gente, e a ciência é parte integrante dessa realidade, então, querendo ou não, o nosso trabalho ali, eles comunicam muito com isso, porque a arte, ele tem esse fator estético, ele tem o fator do conhecimento, das duas áreas ali, se comunicando, querendo ou não, quando os alunos, eles estavam ali fazendo as colagens, eles não estavam pensando só na ciência ou só na arte, então, a proposta é justamente isso, trazer essa comunicação, essa interligação, que, talvez, ali, a arte e a ciência, elas nunca pararam de se comunicar, essa comunicação histórica, ela sempre existiu, e relegar um conhecimento em detrimento do outro, não é a proposta, a gente sabe que um artista, e tanto um cientista, ele tem caminhos de experimentação, eles têm caminhos de observação, eles têm caminhos de contato com a realidade, eles vão ali desvelar objetos de estudo, vamos dizer assim, diferentes, eles têm objetos de estudos diferentes, mas são áreas que têm um desenvolvimento cognitivo, que pode promover um desenvolvimento cognitivo muito rico, né, então, as potencialidades estão aí, as integrações estão aí, cabe a agência. Sim, o que o Matheus está falando, a gente ainda tem o Bruno Latura, ele fala um pouquinho sobre esse processo na ciência, que às vezes seguimos um caminho da purificação, e eu percebi bastante nos estudantes uma resistência em juntar as coisas, então eles queriam colocar uma imagem e um topo, uma imagem separada da outra, então eles ficaram encontrados em juntar as coisas, assim, então realmente, professora, é para colar uma junto com a outra, então acho que uma tem relação à outra, então quebrar essa barreira, fazer um processo de tradução mesmo, um processo de formação dos seres híbridos, então ali, a fotocolagem era um material híbrido, tinha ciência química, física e biologia misturada, então assim, para eles pensarem um pouquinho as ações também, quando você coloca, você vai colocar ciência aqui, física aqui, biologia aqui, ou vamos colocar pontos para pensar sobre elas, então ali estava algo bem híbrido, acho que esse, a gente, nós conseguimos ter essa, ter essa sensibilidade de processo de categorização ou de hibridização, de formação dos seres mais híbridos, mais complexos, também assim, tanto no fazer científico, quanto no ensino, no ensino-aprendizagem, essa parte também é bem interessante, envolvendo artes, ciências, conforme o Matheus estava muito bem para a gente, e lembrou até alguns exemplos, igual o Leonardo da Vinci, muito interessante na parte de ilustrações, anatomia, então acho que, acho que é um pouco assim, às vezes no processo histórico a gente vai fragmentando as coisas, na hora de registrar, de analisar. Então, para a gente fechar, eu queria que a Lidiane comentasse, ontem eu tinha cometido erro, hoje eu, novamente cometi, que é a gente falar sobre surdos e mudos, ah, eu tenho uma aluna que é surda e muda, e hoje já tem uma correção em relação a isso. Aí eu queria que a Lidiane falasse um pouquinho sobre isso, e mais uma vez, desculpa por ter cometido esse erro. Tudo bem, Alessandra, realmente é um fato muito recorrente na nossa sociedade brasileira, hoje as pessoas, na verdade, por falta de conhecimento mesmo, cometem esse erro, não é porque querem, não é porque acham que realmente as pessoas acreditam, infelizmente, ainda é uma fake news, vamos dizer assim, que é propagada na nossa sociedade, mas também é algo histórico, que no passado, realmente, quando a educação de surdo chegou no Brasil, já era, existia esse termo, realmente, da pessoa ser chamada de surdo nulo, só que com o tempo, com as pesquisas, as novas pesquisas, começou a entender-se que, na verdade, o termo correto não é surdo-mudo, e se apenas é surdo, porque a pessoa, o que é a pessoa muda? É a pessoa que tem problemas nas todas as vocais, e, na verdade, a maioria das pessoas, elas só são surdas, elas não têm problema nas todas as vocais, tanto é que, dentro do universo da comunidade surda, da população surda, existem diversos tipos de sujeitos surdos, existem os surdos oralizados, que conseguem falar com a boca também, além de sinalizar, então, existem vários tipos de surdos, e por isso, o termo correto não é surdo-mudo, e sim, surdo. Então, não tem preconceito nenhum em falar surdo, ele se sente ofendido se você chamar ele de surdo-mudo, por isso, é muito importante a gente tomar cuidado na hora de falar com a pessoa surda, chamar ela de realmente surdo, só, que acabou. Então, espero que... Vou falar isso para a Larissa, que é minha amiga, minha aluna, surda, não surda e muda. Obrigada, gente, então, pela participação de vocês, obrigada por Minas, é um estado que eu tenho uma relação, assim, muito afetiva, né, Bahia e Minas, eu acho que essa afetividade são para todos, assim, adoro Minas Gerais, estou sempre por lá, tenho amigos mineiros, muito obrigada pela presença de vocês, obrigada, Lidy, e a gente vai, depois eu vou conversar com você, para poder a gente crescer esse trabalho, levar para a minha escola, e, porque na minha turma eu já tenho uma aluna, né, e aí a gente crescer. Então, bom dia para todos, né, e para você ter essa primeira lá, a participação, obrigada, essas primeiras apresentações, muito obrigada. A gente vai dar continuidade, eu vou convidar agora os próximos, a gente tem mais duas apresentações, né, a feira de ciências como um espaço de aprendizagem e popularização do conhecimento científico em um colégio estadual do município de Aporá, aqui na Bahia, de Marília Improta, daqui da minha colega da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e de Janaína Rosado, IFI Baiano. Bem-vindas. Obrigada, bom dia a todos. Então, eu me chamo Marília, eu vou apresentar essa pesquisa, né, a feira de ciências como um espaço de aprendizagem e de popularização do conhecimento científico em um colégio estadual do município de Aporá, e teve como orientação a professora doutora Janaína Rosado. Então, essa pesquisa iniciou-se com a inquietação. Eu sou professora de biologia e escutava muitas queixas dos meus alunos. Por que a gente tem que aprender essas terminologias tão difíceis de serem pronunciadas? Qual a relação dessas terminologias com o nosso cotidiano? Eu não consigo compreender exemplo, taxonomia, botânica, chilema, floema, e pensando nas dificuldades dos meus alunos e também na experiência que eu vivenciei como estudante em participar de uma feira de ciências, a pós-graduação de educação científica e popularização das ciências permitiu com que eu me sentisse motivada a desenvolver uma feira de ciências. E assim, essa pesquisa foi iniciada. Por que eu me senti motivada? Porque as feiras de ciências vêm como espaço de aprendizagem para o desenvolvimento de uma atitude científica, pois promove o despertar para expressão oral, escrita, da pesquisa e experimentação, tornando-se aliados à aprendizagem significativa, de acordo com Santos 2007. ou seja, eu quero que meu aluno aprenda de forma significativa, não aprenda o conteúdo pelo conteúdo, mas tente colocar o que é passado com o seu cotidiano, relacione, faça esse link, vendo assim a feira de ciências como uma grande oportunidade. Mas, como é que meus alunos visualizam esse evento feira de ciências? Foi pensando nessa pergunta que eu desenvolvi esses objetivos. Então, o trabalho teve como objetivos investigar se os estudantes após participarem de uma feira de ciências reconhece esse evento como um espaço de aprendizagem que promove a popularização do conhecimento científico e o desenvolvimento de uma atitude científica. Identificar os pontos significativos que é a elaboração de uma feira de ciências pode trazer para a aprendizagem e para a popularização do conhecimento científico no ensino médio. Identificar se os alunos reconstruíram conceitos sobre os temas abordados na feira de ciências e quais habilidades foram desenvolvidas e verificar se a feira de ciências possibilitou que os alunos relacionassem os conceitos científicos ao seu cotidiano. então esse trabalho teve como método o estudo de caso e o campo de pesquisa foi um colégio estadual do município de Aporá e o desenvolvimento dessa feira que ficou conhecida como FETSEJA em 2019. Os participantes da pesquisa foram 30 ex-alunos meus que participaram dessa feira de ciências no ano de 2019. então tivemos como instrumento de pesquisa a observação participante durante todo o desenvolvimento da feira e o dia da feira e também a aplicação de um questionário para esses 30 participantes. Teve uma abordagem qualitativa e essa pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do IPVA. Então a partir dos relatos do questionário respondido pelos estudantes a gente observa que 77% dos estudantes nunca tinham vivenciado uma feira de ciências e aí esse evento foi uma grande oportunidade para que esses estudantes se sentissem estimulados e se sentissem motivados para aprender de forma mais aprofundada de forma através de pesquisa e não apenas aprender o conteúdo pelo conteúdo. Por quê? Porque as feiras de ciências garantem aos estudantes uma aprendizagem contínua proporcionando ferramentas necessárias para novas formas de acesso ao conhecimento de acordo com Costa, Moraes e Rorres em 2019. Então o que que os estudantes identificam o que é uma feira de ciências de acordo com 90% dos estudantes é uma exposição pública de trabalhos científicos e culturais realizados por alunos. Essa afirmação está de acordo com o Mastrone e esse resultado também está em concordância com Silva e Silva 2018 quando eles afirmam que a feira de ciências é um local em que os estudantes mostram seus trabalhos ao mesmo tempo uma oportunidade para que eles se expressem e discutam sobre os mais diversos temas da ciência metodologias de pesquisas e conhecimentos científicos. Então e qual a função de uma feira de ciências? De acordo com 93% dos participantes serve para promover a cultura científica a disseminar a popularização do conhecimento científico e a experimentação como forma de conhecimento. Então a experimentação é um ponto que os alunos sempre gostam e eles acham que deve ter algum experimento na feira de ciências porque se não tiver esse experimento eles acham que não desenvolver é um bom trabalho. Só que somente o experimento pelo experimento não é desenvolvimento de pesquisa mas eles avaliam esse critério do experimento como algo bastante significativo. e isso tudo permite a popularização do conhecimento científico porque proporciona a aproximação dos professores e alunos e também a comunidade escolar uma integração entre as diversas disciplinas é favorável à educação científica permite o desenvolvimento de várias habilidades dentre elas a autonomia estudantil. Então o aluno vai e consegue pesquisar consegue aprofundar o seu conhecimento sobre determinado assunto e assim ele faz com que ele consiga passar o conhecimento aprendido para outras pessoas permitindo a popularização do conhecimento científico. então de acordo com os alunos a feira é importante para que? A maioria respondeu que era para obter um conhecimento novo também aprofundar o conhecimento e a divulgação e compartilhamento dos conhecimentos aprendidos. a gente visualiza nessas descrições que a popularização do conhecimento científico é observado para os alunos observam que isso é uma característica desse evento feira de ciências. Então a feira de ciências serve como um espaço de aprendizagem 100% dos entrevistados disseram que sim e aí tem falas bastante significativas quando eles responderam o questionário. Então o aluno 11 disse aqui pois lá vi muitas experiências na qual me impressionei com o aprendizado adquirido e exposto para que outros alunos professores e visitantes aprendam o trabalho realizado. Então a gente observa que eles de fato reconhecem esse evento como um evento que promove a aprendizagem e promove a aprendizagem de forma significativa porque eles conseguem relacionar o que é aprendido com o seu cotidiano e conseguem levar esse conhecimento para outras pessoas. Então você consegue relacionar seu trabalho com a sua vida cotidiana 80% dos entrevistados disseram que sim e a gente pode observar nas falas porém 20% disse que não mas não porque não consegue relacionar com a sua vida cotidiana mas porque não coloca em prática o que foi estudado o que foi observado como a gente pode observar aqui na fala do aluno 20 vezes não pois eu ainda não utilizo sacolinhas comuns mas sempre tento convencer o meu pai de trocar por sacolinhas de papel ou seja sabe a importância de se utilizar sacolas recicláveis mas ainda utiliza as sacolas plásticas então ele tem conhecimento do que deve fazer e de como deve agir porém não coloca totalmente em prática o que foi estudado aprofundadamente então você gostou de ter participado de uma feira de ciências 100% dos estudantes disseram que sim esse resultado demonstra que esse evento incentiva o aluno a ter autonomia a pesquisar a compreender a metodologia científica e permite esse resultado que a gente continue a realizando essa feira de ciências porque é importantíssimo para a aprendizagem significativa destes estudantes então as principais dificuldades relatadas pelos entrevistados foi escolher o tema para desenvolver o projeto compreender as principais etapas para elaborar um projeto de pesquisa e definir o problema a ser trabalhado depois que foi definido o tema esses resultados demonstram que o aluno nunca teve contato com metodologia científica e o primeiro contato dele foi a partir dessa feira de ciência chamada FECSEJA por isso ela é tão importante para que o aluno tenha conhecimento sobre a metodologia científica e consiga realmente a partir do conhecimento aprendido popularizar esse conhecimento então os principais aspectos desenvolvidos durante a elaboração do projeto de pesquisa e a sua exposição a gente observa pontos em destaques como a ampliação do conhecimento também a capacidade de se trabalhar em equipe e a habilidade da oralidade e a questão da habilidade comunicativa eles conseguem estudar conseguem compreender o que está estudando conseguem aprofundar o seu conhecimento e conseguem passar esse conhecimento passar as informações que ele aprendeu para outras pessoas permitindo assim a popularização do conhecimento científico e assim a partir desse trabalho conclui que a realização da FECSEJA contribui para despertar nos estudantes o interesse pelas ciências ao tempo em que permitiu o desenvolvimento de várias habilidades dentre elas a autonomia a feira de ciências serviu para que os discentes conhecessem o que é metodologia científica e suas etapas observando a sua importância no processo investigativo conseguindo relacionar o seu projeto com o seu cotidiano ou com problemas vivenciados pela comunidade o evento também foi marcante para os professores em especial a mim porque eu consegui visualizar a necessidade da formação continuada e também reconhecer a importância sociocultural da feira de ciências para a comunidade e a sua influência para a criação e manutenção e valorização da popularização do conhecimento científico então aqui foram minhas referências e muito obrigada a gente que agradece Marília acho que você tocou num ponto aí importante agora aqui no final que é o quanto isso foi significativo para a sua formação continuada ontem eu conversava com um colega também da rede de física e ele falava disso ele está no mestrado profissional e ele fala o quanto é importante a gente ouve falar disso mas ainda fica muito no viés da academia desculpa no viés da academia e a gente enquanto secretaria ali no fazer diário e o tempo vai passando os anos vão chegando e a gente ou isso perpassa ou então a secretaria às vezes não promove a qualificação e a formação então o professor tem que estar o tempo todo em formação continuada porque a própria educação em si com seu dinamismo ela muda agora mesmo a gente estava falando de conteúdos da BNCC do currículo então às vezes uma ação pequena começa com uma pequena intenção ela cresce e motiva parabéns pelo trabalho que bom que os seus alunos já porar não é isso? tiveram esse privilégio mas você vai ficar por aí e a gente volta daqui a pouco com a roda de conversa mas eu vou convidar o próximo que é o pessoal da Videoteca em Libras online no IFE Baiano esse é o título do trabalho de Joatã Mota que esteve na instante com a gente Maíra Oliveira Érica Brandão todos do IFE Baiano bem-vindos Olá pessoal bom dia só aguardar a nossa colega Léa intérprete tá? Pronto então bom dia a todos é um prazer estar aqui para falar do projeto falar de inclusão é algo que é uma satisfação imensa falar né de inclusão porque nós precisamos realmente como foi citado aqui usar de criatividade né para promover a inclusão não é só uma questão de colocar o intérprete pronto tá resolvido né é muito mais do que isso quando se trata também da inclusão de surdos né então pra gente começar a nossa apresentação eu vou pedir por favor pro Val Chagas né projetar um videozinho promocional né do nosso trabalho vamos ver Olá gente olha é com imenso prazer que informamos a criação de um novo AVA em Libras para o IFI baiano nesta plataforma os alunos surdos poderão encontrar trechos de livros conceitos apostilas de diversos temas para as diversas áreas traduzidos para Libras língua brasileira medicinais vocês alunos do IFI baiano poderão acessar os vídeos estudar seu conteúdo pesquisar e ampliar seu conhecimento aproveite bastante tá bom e sabe do que você precisa para acessá-los pegar seu computador ou celular e acessar o AVA do IFI baiano no Moodle difícil não é o mesmo sistema que você usa para assistir aulas e cursos esteja em casa na biblioteca ou na escola em qualquer lugar você pode pesquisar e estudar isso mesmo você pode entrar no AVA com a senha cadastrada assim depois você vai no campo assim e com um clique você pode abrir os vídeos exclusivos para a comunidade surda do IFI baiano esperamos que gostem sejam bem-vindos vamos estudar desejo a vocês bons estudos então esse é o vídeo a chamada para que as pessoas possam acessar a videoteca AVA Libras é um projeto que começou antes da pandemia mas que acabou sendo executado durante a pandemia e isolamento social mas ainda bem que a pandemia não nos impediu de dar andamento a esse projeto a gente tentou fazer o máximo o nosso melhor o máximo possível e gravamos alguns vídeos como home studio mesmo a gente deixou um pouco a vaidade de lado e fizemos esses vídeos do mesmo jeito que toda a comunidade acadêmica do IFI baiano vem feito com o ensino remoto todo mundo fazendo ajustes em suas casas conhecendo um pouco mais de tecnologia para poder implementar essa videoteca estou aqui com minha parceira no projeto Maíra Dourado vou pedir para ela projetar os slides para a gente tá Maíra por favor eu já agradecendo a presença de Maíra também ajuda de Léa nossa colega intérprete promovendo acessibilidade então falando sobre a videoteca é importante falar em especial com os alunos surdos do IFI baiano então se você é um aluno surdo ou surda do IFI baiano esse projeto é para você é um projeto que é feito diretamente em libras muitas vezes onde se produz material didático em libras e muitas vezes tem interpretação em libras também faz parte do projeto a catalogação de trabalhos de materiais didáticos ou vídeos já gravados em todos os campi do IFI baiano é feito uma coletânea desses vídeos também indexado lá na nossa videoteca online então hoje alguns alunos surdos já se beneficiam a gente pode ver o primeiro slide porque ela já está disponível é uma preocupação que a gente teve todo o tempo em deixar a videoteca disponível desde o início apesar de ainda não estar pronta a gente preferiu desenvolver esse projeto em etapas a gente pode passar o slide por favor pode passar para o próximo Maíra por favor pronto então no momento que a gente pensou no projeto quais foram os desafios que pensamos em enfrentar o fato do aluno surdo procurar materiais em libras e não encontrar na internet ou ter um material que não é de tanta qualidade também a questão dele depender muito do intérprete para poder estudar o aluno ele recebe uma pochila um capítulo de livro um vídeo e não tem acesso àquilo porque está em português então o que eles fazem eles procuram o intérprete passam às vezes a tarde toda com o intérprete no ambiente escolar onde o intérprete está disponível para poder ter acesso a esse conteúdo então o objetivo principal é dar essa autonomia para os cidadãos estudantes surdos estudarem eles eles têm a possibilidade de estudar sem a presença de um intérprete e eles podem ter acesso a diversos conteúdos não exatamente aquele específico que ele está precisando no momento então isso dá possibilidade dele pesquisar né dele ter acesso a outras áreas do conhecimento ele fica mais livre para poder pesquisar e aprender mais né então a gente pode ver no slide a imagem do Avalibras né de uma das telas a gente como eu disse a gente se preocupou em que o projeto tivesse o tempo todo disponível então a forma mais rápida nesse período de isolamento social foi indexar esses vídeos ao Moodle então a gente criou o campo lá Avalibras né onde tem já alguns vídeos que falam sobre a história da ciência vídeos que são da área técnica né a gente vai falar um pouquinho mais sobre os critérios para seleção e indexação desses vídeos lá tá bom essa imagem que está aí no primeiro slide por exemplo é de um vídeo sobre eletricidade né explica conceitos básicos da eletricidade aí os estudantes vão lá eles podem buscar esse vídeo lá sobre eletricidade e assistir um vídeo com a interpretação nesse caso tá para exemplificar vamos ao próximo então assim o nosso objetivo seria estabelecer um fluxo de produção de vídeos mesmo né para que houvesse uma continuidade disso e atender as demandas do IFBAiano como um todo né então como eu disse a proposta é que seja um projeto intercampo mesmo como vem sido como tem sido a equipe é uma equipe muito coesa e assim tem tem dado conta do trabalho direitinho né a gente conseguiu realmente estabelecer um fluxo e a gente precisa manter isso com cada vez mais qualidade certo então a gente primeiro pensou né nessa necessidade o desafio né o que a gente precisa fazer precisamos atender a necessidade dos estudantes surdos do IFBAiano então a gente fez um levantamento dos cursos mapeou onde no IFBAiano teriam mais estudantes surdos e aí a gente descobriu que nos cursos de agropecuária e agroindústria tinham mais alunos surdos né em segundo lugar o curso técnico em alimentos né por coincidência a Lidiane atuou na área de técnica em alimentos né ela falou mais cedo eu também atuei nessa área né tenho atuado também acompanhando um aluno surdo do curso técnico em alimentos e a gente vê realmente os desafios né muita biologia muita química e a gente precisa desses materiais interpretados então para evitar esse retrabalho né do intérprete estar sempre traduzindo o mesmo material foi legal a gente examinar essa onde quais os cursos que teriam mais surdos e assim tentar atender eles primeiro né a gente está longe de atender todas as necessidades do instituto mas a gente já conseguiu identificar quais áreas do conhecimento e quais materiais ajudariam mais pessoas certo então esse foi o iniciozinho né a parceira Maíra Dourado que é que é pedagoga ela também examina esse material além de me ajudar com o mapeamento né da da quantidade de surdos ela me ajuda a equipe me ajuda principalmente ela com a verificação da qualidade pedagógica desse material que é inserido lá né e a gente aprecia muito esse apoio vamos ao próximo então o segundo tópico lá é caminhando né não precisa nem nem abrir Maíra mas assim a gente como eu falei a gente vem desenvolvendo né o projeto ele tá andando não terminou ainda e eu creio que é um projeto que vai ter uma continuidade porque a ideia é justamente ter um fluxo contínuo né talvez o que a gente precise terminar é em termos de tecnologia qual plataforma ele vai ficar sendo que também é uma uma preocupação da gente estar o tempo todo analisando a melhor tecnologia para que isso fique mais disponível possível para esses estudantes no momento em que eles precisarem assim os resultados que nós temos né os resultados que a gente espera a expectativa que nós temos é imensa porque se a gente conseguir consolidar um acervo em Libras isso vai ser algo muito convidativo para a comunidade surda né para estudar no IFE baiano acaba sendo a divulgação do conhecimento científico também porque esses estudantes eles vão ter mais contato com ciência eles vão perceber que o instituto tem se esforçado em promover a inclusão e eles vão começar a vir né porque eles lá na plataforma inclusive se um aluno surdo ele decide gravar um artigo científico em Libras a gente pode indexar isso lá né se lá também fala sobre a história da ciência né tem conteúdos como eu falei voltados para área técnica né área tecnológica então no instituto quando a gente fala de inclusão de surdos a gente está falando da inclusão de surdos na ciência então é isso que a gente espera promover com o projeto além disso a gente vai ajudar a promover a autonomia desses sujeitos surdos para que eles possam estudar como eu falei no início né vai ajudar na popularização da ciência nesse sentido de criar um ambiente que eles possam pesquisar por si próprios e não necessariamente o que a professora pediu ou o que ele precisa para o trabalho dele né é um trabalho que como eu falei intercamp então intérpretes surdos e docentes dos vários camp podem contribuir então lá vai ter uma sinalização diversificada então essa questão da variação linguística né que a gente vê o surdo ele vai ter contato com diversas variações linguísticas mas ele vai encontrar alguma que ele tem familiaridade desde quando o campus dele contribua e até mesmo eles os alunos surdos né como a gente viu ontem alguns alunos surdos do instituto já tem se esforçado em produzir vídeos em libras né vídeos bem didáticos de fácil compreensão produzidos completamente completamente em libras o que torna mais fácil né não é um conteúdo traduzido mas é um conteúdo exclusivo em língua de sinais então ele vai encontrar essa familiaridade lá ele vai se identificar com isso lá ele vai dizer olha eu também faço parte disso eu posso hoje criar um material junto com o professor lá um aluno surdo ele pode criar o material com o seu professor e disponibilizar lá aulas né aulas ou até mesmo interpretações né de aulas e aulas produzidas também diretamente na língua de sinais a gente tem uma docente surda no instituto né ela tem cooperado com a gente também na revisão desse material sempre que possível e a gente tem aqui nesse slide um vídeo produzido por um aluno surdo né do curso técnico de alimentos ele fez um um vídeo falando sobre a experiência de Torricelli ele no momento fez esse vídeo para apresentar no trabalho mas ele concordou em conceder né esse vídeo para a plataforma então ele está aí compondo né esse mosaico que é o projeto Avalibras e assim convidamos né a mais alunos surdos docentes intérpretes a promover a inclusão nesse sentido a usar a criatividade mesmo e participar nesse projeto que é um projeto de todos né do do IFL paiano todos podem participar certo assim como como a gente vem né se esforçando em promover o ensino remoto do nosso do nosso jeitinho ali tentando né pesquisando tecnologias novas a gente tem aprendido algumas edições simples de vídeo para poder conseguir disponibilizar esses vídeos da melhor maneira possível uma coisa importante da plataforma é que a gente está conseguindo implementar o sistema de busca agradeço ao pessoal de TI que tem me dado muita ajuda nesse sentido de conhecer melhor o Moodle de implementar esses recursos como esse recurso de busca onde o surdo ele pode por exemplo digitar lá como a gente vê no caso do slide aí teorema de Pitágoras né ou Pitágoras e aí ele vai encontrar lá um videozinho que fala sobre a experiência né que foi feita nesse caso aí foi o teorema né como foi que Pitágoras chegou aquele teorema então deixa ele sentir esse gostinho né da ciência do que é pesquisar do que é do que é o legado que a ciência deixou pra gente né então é isso parece que meu tempo acabou né mas também a nossa apresentação já está chegando no fim eu quero agradecer brevemente aqui a todos os envolvidos né muita gente envolvida nesse projeto é o que me deixa muito feliz a equipe muito coesa engajada né então quero agradecer o reitor professor Aécio Duarte a Proem a Proex a DAD Campos Catu Itapetinga Guanambi pelo apoio né e também ao ao a nossa intérprete Leia né que está aqui ajudando hoje na interpretação dessa dessa palestra dessa apresentação e ao GPEC por nos dar oportunidade de apresentar né o nosso trabalho e agradecer a todos e todos nós né promovamos a inclusão o máximo possível se puder aprenda Libras né e se você é surdo acesse a nossa plataforma né Avalibras tá bom é do IFBAiano é nosso obrigado bom dia pessoal bom dia a todos e a todas estão me ouvindo faz um sinal aí por favor já estão tá me ouvindo pronto ótimo são palavras rápidas eu gostaria de agradecer também a oportunidade trabalhando com essa equipe nesse projeto muito interessante acho que é extremamente inovador e pertinente então essa apresentação tem um link que fica acessível para todos eu vou disponibilizar lá no YouTube para que vocês possam visualizar com mais calma alguns itens são ícones e interativos e por conta desses itens vocês podem visualizar os vídeos e nesse que tem aqui o o globo terrestre vocês acessam o Moodle né então basta lá todo mundo do IFBAiano pode ter acesso a nossa intenção é que futuramente a gente coloque esse esse projeto disponível também na área de extensão voltado para atendimento do público interno e o público externo do IFBAiano então a nossa visão é de ampliar né esse projeto espero que alcance né mais pessoas surdas pessoas ouvintes que tenham interesse também participar acredito que seja extremamente relevante como eu já falei e faça um bom proveito então não vou me alongar muito por conta do tempo mas agradeço também a participação de vocês aqui estarem presentes nos prestigiando obrigada professora Alessandra até a próxima a gente é que agradece Maíra obrigada pela apresentação de vocês pelo trabalho por socializar né tão rico parabéns Joatã obrigada Leila obrigado é acho que é um grande um grande avanço né nesse sentido porque como a gente já tinha discutido falado um pouco quando o Lidiane trouxe a dificuldade que é né para o professor da escola básica e para a universidade também de uma maneira geral lidar com essa questão né é um universo que a gente realmente precisa expandir e a ideia é maravilhosa parabéns mesmo mas vamos então vou convidar Maíra de volta e aí vamos a umas rodadas algumas Maria de Luz para Maria de Luz Lima qual é o objetivo dessa feira de ciência para os estudantes então o objetivo dessa feira foi promover uma aprendizagem significativa fazer com que o aluno consiga relacionar aquele conteúdo que ele está aprendendo com o cotidiano dele e conseguir associar fazer essa relação e levar adiante não apenas para ali mas levar para familiares amigos e utilizar aquele conhecimento que foi desenvolvido e aprendido para que possa solucionar problemas problemas em sua comunidade fazendo assim também a popularização do conhecimento científico então esses foram os objetivos da FEMP é não deixa de ser isso né Mina os dados são muito pertinentes para compreender a realidade educacional e traçar objetivos para intervirmos de forma mais qualificada interessante também ou se propor a ouvir diretamente os estudantes isso para as duas né acho que vale para as duas apresentações Raquel Gonçalves você estabelece uma temática você estabelece uma temática para a feira de ciências as professoras de quais componentes curriculares se envolvem na organização da feira perdi essas informações Então a gente desenvolveu a temática a partir da a princípio dos temas escolhidos pelos alunos então a maioria dos temas escolhidos estavam relacionados a temas a problemas ambientais e a partir disso a gente criou um tema geral para essa feira de ciências e durante o ano todo ela foi desenvolvida desde março de 2019 que começou o projeto e a culminância foi em setembro de 2019 Ela pergunta também quais disciplinas outros professores que tem a princípio infelizmente somente da área de ciências naturais e matemática a princípio foi assim então o professor de biologia professor de química professor de física se envolveu mais no projeto auxiliou os alunos no desenvolvimento dos projetos e no finalzinho para a realização da feira foi que os outros professores abraçaram o projeto percebeu que não é um projeto de uma área específica do conhecimento mas um projeto da escola e que deve ser motivado e um comentário sobre isso por exemplo a professiva a professiva aqui em Salvador que acontece todo ano tem uma participação expressiva do interior tem uma parte também voltada para ciências humanas e é isso as pessoas ainda acreditam que as feiras de ciências se reduzem a biologia química física e matemática as famosas ciências duras e na verdade a gente entende que ciência é a produção de maneira geral com certeza Raquel responde entendi vocês consultaram os estudantes antes obrigada Marília parabéns obrigada eu queria perguntar para vai uma pergunta da mediadora para a Jaboatã e para a Maíra assim quais foram as maiores dificuldades se vocês chegaram a encarar se chegou a se de repente no processo de pesquisa em si vocês se depararam com algum tipo de preconceito com quebra de paradigma ou se isso foi mais aberto por se tratar até do início da universidade você quer falar primeiro Maíra pronto vou falar aqui rapidamente o projeto ele vem caminhando e já tem um certo tempo desde o ano passado né Jotan a gente já já teve essa ideia reuniu essa equipe alguns foram agregando né o tempo e observa que é uma equipe mista é bibliotecário tem os intérpretes eu como pedagoga tem a família também como técnica então cada um vai dando sua parcela de contribuição as dificuldades como outros outros grupos de trabalho e comissões é de realizar as reuniões conciliar essa agenda de reuniões então a gente busca uma reunião quinzenal ou mensal a gente vai discutir nos projetos tem um grupo também no whatsapp que a gente discute isso já facilita a comunicação material também apesar de parecer algo simples mas requer pesquisa muita pesquisa então tem os vídeos disponibilizados por outras instituições tem a questão dos direitos autorais de colocar esse material também nessa na biblioteca né esse acervo para que seja disponibilizado tem a questão da tradução né os intérpretes aqui eles bem sabem o ponto trabalhoso apesar de ser algo assim muito pertinente a tradução deles mas é algo que demanda tempo e a gente sabe que estamos com a colaboração de trabalho então eu acredito que essas sejam as maiores dificuldades agora quando a gente deu o processo caminhando desenvolvimento isso é muito gratificante porque é uma ideia que surgiu e aí foi conversada e hoje a gente vê que já tem algo em prática e a gente prevê como eu já disse o futuro de ampliar esse projeto então eu vejo com bons olhos acredito que vai ser tem sido uma iniciativa importante e que vai ser vai ter um desenvolvimento assim bem assim dentro do esperado bem espetacular diante de todas as universidades mas vai ter esse alcance maior né para os surdos acho que é extremamente importante isso Maíra colocou bem né a questão preconceito não a gente não não tem enfrentado né ainda bem pelo contrário o pessoal olha com muito bons olhos o projeto né o instituto tem tem dado tudo que a gente precisa para desenvolver isso então é animador ver que está todo mundo envolvido está todo mundo sincronizado isso né eles têm colaborado muito os profissionais os intérpretes os docentes técnicos todo mundo tem cooperado bastante com a gente como Maíra pontuou são mais desafios mesmo né isolamento social produzir materiais de qualidade em vídeo também escolher os materiais também causa uma ansiedade grande porque a gente diz olha vou fazer isso primeiro vou fazer aquilo e também tem a questão de que se produzir vídeos é bem difícil né eu achava que era mais simples mas a gente gasta bastante tempo com um vídeo só e isso às vezes deixa a gente um pouquinho frustrado mas a gente está feliz com o andamento do projeto e com a cooperação aí da equipe e dos demais profissionais aí do instituto quero agradecer a todos que bom e aí nessa seara dos desafios tem uma pergunta aqui interessantíssima de Marcela que é quais os principais desafios da tradução em libras quando se trata de linguagem técnica quando você vai falar em Erlemaer quando você vai falar em balão volumétrico pois é a gente fica com os dedos de conos né é complicado mesmo né a gente tenta outras estratégias por exemplo explicar conceitualmente com os vídeos também a gente dá para incrementar com imagens que esclarecem automaticamente alguns conceitos né e a gente também pesquisa mais né a questão dos sinais técnicos tem essa cooperação dos colegas nesse sentido né então a gente é uma busca é realmente um desafio os termos técnicos até Lidiane falou mais cedo né a questão da química mesmo eu atualmente tenho atuado na área de química né alimentos um pouco e também estou agora com o curso de cozinha interpretando algumas alas então assim você tem acesso a muito muito conteúdo e a gente vê que ainda não existe mesmo termos técnicos mas a gente tenta usar a criatividade ao máximo para quando eu digo criatividade não é sair inventando sinais aqui né mas assim pensar em outras formas outros métodos de apresentar uma didática diferente em comum acordo com os docentes e a gente vai conseguindo vencer né esses desafios essas barreiras e estamos felizes aí com o andamento né das coisas o andamento da projeto do material que tem sido disponibilizado e até com as aulas mesmo né porque os termos realmente são são escassos eu queria então agradecer é uma pena que o tempo é curto né senão a gente ficaria aqui um bom tempo batendo papo e eu fecho essas duas apresentações falando dando parabéns nesse sentido da escassez né e das dificuldades tanto para Marília quanto para vocês eu venho da escola básica e acho que uma boa parte do público que está aqui também vem dessa experiência não só da universidade e a gente sabe que esse é um dos grandes problemas né mas a boa vontade a eu não digo nem o querer mas sim a relação o compromisso a responsabilidade né e fazer da melhor maneira move e a gente acaba vencendo barreiras para que o trabalho realmente seja um sucesso e que dê continuidade Marília que veio fazer muito mais feiras né e que o pessoal das outras matérias também dos outros componentes abraça a ideia e que o ABA de vocês claro cresça muito mais obrigada pela participação de vocês obrigado eu vou convidar então nossa última rodada é na a quinta apresentação dessa manhã é Animes ponto de encontro entre o letramento visual e o científico é de Vitor Ernesto Silveira do IFE Baiano e Carlos Alberto também do IFE Baiano bem-vindos meninos Olá tudo bem gente bom dia tá bom dia professora Alessandra bom dia pessoal bem a gente vai como a professora Alessandra falou vamos falar um pouquinho sobre animes né e esse ponto o que poderia ser esse ponto de encontro entre um letramento visual e um letramento científico a partir dos animes eu sou Vitor Ernesto sou professor de inglês aqui do Distrito Federal Baiano também sou membro do GPEC e faço esse trabalho com Carlos Alberto que é estudante do curso de análise de documentos de sistemas né e a gente resolveu fazer essa reflexão sobre esse produto que tem assim bem divulgado né entre os jovens né então assim vocês podem se perguntar mas por que falar por que animes né por que falar animes bom bom dia a todos como o Vitor disse né eu me chamo Carlos o questionamento válido né sobre por que falar de animes né hoje os animes eles estão muito populares né e aí vocês podem dizer assim mas por que a popularização da internet facilitou muito a propagação desse estilo de desenho também o surgimento dos streams facilitou também a propagação os streams tais como Netflix a própria Amazon tudo isso fez com que esse 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 estilo tivesse esse crescimento então nós também temos o acesso facilitado a diversos sites também de streams o movimento de grupos independentes que fazem dublagem facilitou com que esses produtos chegassem com uma certa quantidade ao público que tem esse esse gosta desse estilo e o sucesso dos animes na TV aberta né como a extinta TV manchete que foi basicamente a precursora dessas apresentações de animes para o público brasileiro bem o objetivo na verdade o nosso objetivo na verdade é discutir sobre o modo como os animes transmitem significados e enfatizam o compartilhamento de significados que são expressivos para o âmbito científico isso aqui que a gente começa a pensar um pouquinho sobre o anime de uma outra forma é um produto midiático e a gente se valeu de uma frase de Norman Firecloth que ele diz assim o discurso é um modo de ação é uma forma de que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros então se eu penso que o anime é um discurso ele também incita a ação e se ele incita a essa ação quais são as ações que eles podem provocar quais são as ações quais são os significados além de vários significados que para a gente nosso interesse é basicamente o significado científico que esses discursos eles incitam nas pessoas que estão assistindo eu falo adolescentes e crianças mas assim o anime tem sido assistido por várias pessoas então o anime é um discurso o anime é um texto o anime é um produto mas qual é a definição de anime de fato o que é anime quando eu falo o que é anime né bem anime como vocês vão ver né vem como é que eu posso dizer de forma bem prática anime na verdade ele significa desenho no Brasil nós chamamos de desenho animado ou animação mas a palavra ela tem origem é a palavra anime tem origem em uma outra palavra em inglês a chamada animation me corrija se eu estiver errado professor então nesse caso nós brasileiros não temos o hábito de chamar de anime mas chamamos de desenho animado de desenho de animação mas tudo isso é somente a derivação dessa palavra e o que é interessante é que por mais que as pessoas que gostam de anime elas pensam assim ah mas anime é uma coisa única na verdade anime a palavra anime vem de animation e o fato dela nascer da palavra animation ela acaba se tornando um gênero separado isso é fato mas a prova usar uma palavra inglesa de origem inglesa só para uma coisa um produto que é muito comum no Japão por exemplo e que depois se espalhou pelo mundo a palavra animation ela prova muita coisa especificamente a enorme influência que os Estados Unidos teve e tem tido no Japão até hoje os anime eles cresceram no pós-guerra por que eles cresceram no pós-guerra pós-segunda guerra o Japão foi derrotado na segunda guerra mundial e a partir disso ele ficou sob o jogo dos Estados Unidos então aí veio uma muita influência gigantesca de produtos norte-americanos no Japão isso influenciou bastante a produção artística lá e também o que aconteceu houve uma quebra o Japão era imperial tinha um controle gigantesco da produção artística antes da guerra mas depois da guerra sobre o jogo dos Estados Unidos entra o que enfraquece-se essas políticas ideologias políticas extremamente cerceadoras que existiam no Japão imperial e aí o capitalismo exercebado norte-americano instaura ali então o japonês naquele momento ele passa a almejar ser esse norte-americano então tudo tudo que vem dos Estados Unidos tudo que vem da Inglaterra e da Europa se torna tudo maravilhoso porque eles eram privados de muita coisa na época imperial e aí o que acontece ele perde na segunda guerra né tipo assim fica bem mal mas ele fica sendo ele tem vários tratados em que os Estados Unidos ficam muito em cima os Estados Unidos cuidam os Estados Unidos põem várias restrições mas ao mesmo tempo ajuda então acontece o milagre econômico no Japão a partir dos anos 60 e 70 e ele se torna uma superpotência uma superpotência agora com o capitalismo gigantesco se espelhando nos Estados Unidos se espelhando na Europa e esse milagre econômico gente promoveu os avanços tecnológicos e favoreceu a posição de enredo de ficção científica né e aí é que vem esse Meca o que é Meca Carlos? Meca na verdade nós conhecemos basicamente como os famosos robôs gigantes né temos vários hoje em dia né temos tanto animes quanto filmes também que envolvem essa temática né talvez um que vocês conheçam como filme é Círculo de Fogo que eles trazem realmente a construção do Meca né nesse interesse e eles lidam também com como é que eu posso dizer com o cenário apocalíptico como o Vitor disse distópico e pós-apocalíptico isso porque assim como eles vivem um avanço gigantesco de modernização muito rápido né todo esse tema de ficção científica esse tema tecnológico ele é absorvido pela produção artística do mangá que é a história em quadrinhos e a história em quadrinhos do mangá ela influencia muito na produção do anime né e acontece esse interesse por sistemas científicos apocalípticos distópicos pós-apocalípticos ficção científica porque casa muito bem com esse avanço tecnológico se vocês lembarem bem nos anos 70 no final dos anos 70 anos 80 e início dos anos 90 nós temos uma produção gigantesca de produto pós-apocalíptico aí que a gente tem Exterminador do Futuro Alien o primeiro Alien o próprio ET do Steven Spielberg nós temos Mad Max então vários esses temas também são influenciados no Japão aí nós temos um anime maravilhoso pós-apocalíptico distópico e tudo junto chamado Akira que fez muito sucesso e trouxe esse destaque para a produção da animação japonesa para o mundo né mas o anime é um texto multimodal e é isso que nos interessa agora né e aí a gente entra na nossa análise basicamente né como o Victor mesmo já disse né o texto um texto multimodal ele é baseado em imagem som o texto em si a fala e a escrita então o anime ele tem basicamente tudo isso dentro dele ele tem essa narrativa que é oriunda de um mangá que compreende vários módulos que a gente já acabou de citar então assim o texto multimodal dentro do mangá e do anime ele se expressa basicamente dessas formas isso a multimodalidade que é uma postura é um construção teórico que não é novo mas ele tem sido estudado ultimamente especialmente pelo trabalho de Gunter Kress e Telvan Leven ele traz essa mudança junto com a tecnologia como que os textos hoje eles não são só compostos de letras só de palavras né com a tecnologia nós temos textos que eles usam vários módulos o que Telvan Leven e o Gunter Kress falam é imagens, som, texto, fala escrita são módulos só que o texto multimodal como o anime ele tem todos juntos e esses todos juntos é que transmitem esse significado e aí o que é interessante é que alguns estudiosos hoje em dia dizem gente nós temos essas habilidades de conseguir dar conta a escola tem dado conta desse texto multimodal que os nossos estudantes estão vendo no dia a dia então nós temos Frank Serafini e Tomaschelska que são estudiosos que ele fala nós temos que lidar com esse texto hoje como é que a gente lida com esse texto né então existe uma habilidade que hoje é necessária para que a gente lide com o texto e também com a imagem visual sendo ela estática ou móvel ou firme e tal aí você fala assim gente mas isso já existia sim nós fizemos interpretação de imagens mas de que forma né como é que a gente fez e que perspectivas teóricas nós tínhamos que davam conta disso então nós falamos hoje diretamente visual que Frank Serafini Tomaschelska e Anna Wine e outros estudiosos têm falado que dá conta de poder ler interpretar e utilizar um texto multimodal né e o que seria letra de material visual é uma coisa bem grande mas assim resumidamente ela pode ser definida como um conjunto de habilidades que capacitam o indivíduo a encontrar interpretar avaliar usar criar imagens e mídias visuais né então aí entra tudo o anime entraria o mangá entraria a história em quadrinhos entraria nesse 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 letramento né e hoje nós temos uma infinidade de imagens por exemplo o meme ele não faz sentido sem imagem e texto então são dois modos juntos é um texto multimodal né e o que que seria uma pessoa letrada visualmente ela consome criticamente a mídia ela não só vê ah é bonitinho ela critica né a mídia visual e ela colabora com esse conhecimento e a cultura que a gente compartilha na sociedade então não é só ver a imagem interpretar achar bonito ou escrever eu preciso consumir e saber produzir essa imagem de forma crítica então esse é o trabalho do na verdade essa é a habilidade né que se expressa através do letramento visual tá bom e eu trago também agora o letramento científico e a alfabetização científica que são duas coisas que eu amo né meus alunos da especialização sabem disso e aí eu trago nosso querido Chassu que ele fala sobre alfabetização científica assim ele considera que alfabetizar cientificamente com a necessidade de se desmistificar a a ciência e torná-la linguagem para facilitar nossa leitura de mundo né é uma definição super maravilhosa né e já Hallbrook Henning May eles falam que o letramento científico né é um desenvolvimento de habilidades que envolvem utilizar criativamente conhecimento científico baseado em evidências para resolver problemas científicos e tomar decisões sócio-científicas responsáveis bem existe um debate bem grande sobre ou a alfabetização ou a letramento algumas pessoas acham que a alfabetização e a letramento são duas coisas distintas outras pessoas como o Chassu acham que a alfabetização científica ela engloba todo o conhecimento que seria tudo que é necessário que é aprender as bases da ciência colocar em prática tornar em prática social mas isso a gente não vai discutir agora né são posturas científicas que as pessoas podem defender mas o que eu acho interessante é que como que nós lemos o mundo através da alfabetização científica e o mundo também é cheio de imagens o mundo é cheio de textos multimodais e para eu criticar esses textos multimodais e para eu saber utilizar interpretar e usar esses textos multimodais eu teria que ter o mínimo alfabetização do letramento científico para poder saber do que se trata se eu estou sendo manipulado e que ações esse texto está me incitando a tomar né e aqui eu trago um casamento de letramento visual e científico né se por um lado a ciência ela observa né ela traz a busca por evidências o letramento visual também incentiva isso ele incentiva a observação a descrição e a interpretação da evidência por imagem nas imagens né e toda a nossa interpretação ela também é baseada nas nossas experiências nas experiências culturais mas também nas experiências científicas mas se eu não tenho um letramento científico para poder criticar a minha imagem ela a imagem o vídeo o anime ele vai ser meramente uma coisa colorida bonita vai me chamar a atenção mas eu não consigo interpretar certos significados que ele quer realmente passar e que me fariam bastante poder ser beneficial ou não porque nem sempre a gente tem a gente sabe que os interesses são altruístas o tempo todo né aí a gente vem agora para muito mais que pouquinho os robôs gigantes e pancadaria isso que é o básico né Carlos que as pessoas pensam quando pensa desenho japonês é só pancadaria é pokémon esse desenho de pokémon um robô gigante né e o letramento visual ele considera que as imagens não só se conectam com outras informações externas a ele mas também se situam em contextos específicos envolvendo de algum modo questões éticas legais históricas sociais econômicas então a gente passa a olhar uma obra multimodal como um anime ou como um mangá como algo situado historicamente e ela foi criada por alguém que é marcado historicamente que tem valores éticos né que traz propostas baseadas em contextos legais ou ilegais né e por aí vai então associar o letramento visual ao letramento científico quando a gente faz isso o estudante tem a capacidade de avaliar imagens e os textos multimodais e perceber significados né e essa percepção dos significados que estão ali entranhados como eu já tinha falado antes nós não temos essa sensibilidade esse olhar crítico que eu acho que tanto o letramento visual quanto o letramento científico proporciona a obra ela é oca ela é vazia ela é meramente um monte de traços e desenhos e cores interagindo por ali e sim é só pokémon é só robô gigante e é só pancadaria exato porque geralmente porque os significados não estão sendo absorvidos né para mostrar isso para vocês a gente trouxe dois exemplos né de animes né tem vários né nossa ideia na verdade é que as pessoas passem a olhar essas obras de uma forma que elas têm significado para ser compartilhado e de fato elas fazem e que muitas vezes os nossos estudantes os jovens estão vendo e vivenciando aquilo e a gente ignora completamente porque nossa visão está extremamente contaminada por achar que é algo extremamente inócuo né então vamos falar um pouquinho sobre dois animes né Carlos isso a escolha por Dr. Sono foi interessante porque ele traz dentro do seu contexto da sua construção e das suas apresentações conteúdos científicos que de forma tão explícita que quem assiste não tem nem como não saber que ele está falando de ciências e ele aborda temas como química física astronomia gastronomia biologia política sociologia e geologia o anime ele é tão enganjado nisso que é um jovem né um estudante de ciências que acaba passando por uma transformação todos são transformados em pedra tá aí o nome Dr. Stone e ele tem como objetivo hoje reerguer a civilização baseada apenas em ciência exatamente então é bastante complexa e intricada as relações ciência né e aí quando eu disse a vocês também que tem a parte de gastronomia que muita gente pode ter achado estranha mas ele também fala e dentro da gastronomia nós também temos ciência isso é interessante de Dr. Stone é que como Carlos falou ele é um anime que ele trata da pós-apocalíptico né a humanidade é petrificada como um todo e por algum motivo ele acaba sendo despetrificado 3 mil anos depois então tudo que foi produzido pela humanidade foi destruído então quando esse personagem chamado Senko né ele é ele é revivido ele como um estudante como uma pessoa que acredita na ciência ele fala a partir de agora eu tenho o poder de retomar a civilização mas eu só quero retomar a civilização basada em ciência então ele começa a ele descobre uma forma de despetrificar pessoas então ele explica cientificamente como faz isso então ele envolve muito química né e a física também quando ele fala sobre isso e ele vai trazendo essas pessoas de volta e começa a ensinar as pessoas a manipular conhecimento científico para a retomada da ciência para a retomada da civilização então ele fala bem assim o texto dele é a humanidade demorou 3 milhões de anos se eu não me engano 3 milhões de anos para chegar onde ela chegou nós vamos fazer isso bem rápido basicamente com ciência né e aí o nome dele Dr. Stone ele volta justamente ao aspecto de que o homem começa o conhecimento dele a partir da idade da pedra com a descoberta do fogo né Carlos uma das primeiras coisas que ele faz na verdade no anime é fazer fogo produzir fogo exato produzir fogo e depois ele começa a fazer a própria roupa e por aí vai então ele vai ensinando as pessoas a fazer isso a fazer e ele não só faz ele explica por que está acontecendo por que que friccionando ali um graveto no outro gera fogo por que que gera fogo né por que que tal pedra brilha entendeu então ele vai explicando para as pessoas entenderem como é que é né e ele quer construir o mundo baseado em ciências baseado em ciências e aí ele utiliza a gastronomia por exemplo pra convencer ele usa a gastronomia dentro de uma visão política que é como ele consegue angariar as pessoas através do estômago né porque as pessoas comiam ali coisas bem basiconas e ele sabe como por exemplo ele aprende a fazer ele sabe como faz macarrão então o que que ele faz ele produz macarrão mostra como o macarrão é bom para conseguir aliados políticos para o mundo da ciência né então é bem interessante a forma como ele tenta construir essa humanidade tem algumas tem uma outra parte bem interessante no anime que ele revive uma pessoa para defender ele e essa pessoa é contra ele ele acha que a humanidade ela só pode ser retomada apenas pelos mais fortes não basta não precisa ser inteligente precisa ser forte então existem dois polos aí o que é o conhecimento a ciência que a civilização ela avança pela ciência pelo conhecimento e o outro pela lei do mais forte então eles dois são dois polos contrários dentro do anime inteiro inclusive eles chamam de guerra da pedra né que dentro do anime tem uma primeira temporada segunda temporada eles estão assim criando exércitos um com o exército da ciência e o outro com o exército do mais forte por exemplo agora podemos dar spoiler podemos dar spoiler ele não chegou na guerra ainda né para que eles possam de fato descobrir o que que ganha na verdade o conhecimento científico ou a força né e um outro anime infelizmente gente Dr. Stone ele não está disponível no Netflix ou Amazon tem que ser em ou em aplicativos mesmo mas quem tiver interesse vale muito a pena a galera de química e física vai amar é muito bom né existem vários canais no YouTube que falam do anime alguns cientistas dizendo o que que é fato o que que não é o que que é possível o que não é né dentro desse anime mas um outro que é bastante interessante também e que o que casa perfeitamente letramento visual letramento científico chama-se Cells at Work esse anime ele ele mostra né como o funcionamento de um corpo humano ele fala do sistema circulatório mecanismo de defesa do organismo funcionamento de medicação quando é ingerida ação de agentes patógenos fala de bioquímica saúde preventiva então assim ele trata o corpo humano como se fosse uma grande metrópolis então assim vocês vão conhecer vão verificar lá células vão verificar vírus vão ver bactérias vão ver o processo de cicatrização coagulação de um corpo tudo isso com personagens bem bem como é que eu posso dizer assim bem carismáticos como esses três aí que é um glóbulo branco uma plaqueta e um glóbulo vermelho a sinalização do glóbulo vermelho é até interessante já estar discutindo com o Victor justamente por conta da boina que ela utiliza que lembra exatamente o hemácia isso os personagens principais de Cells at Work são as células básicas do sangue que é o anticorpo que a gente chama de célula branca que é apresentado por esse cara vocês podem perceber que aí o letramento visual como é que eu identificaria uma célula branca que é uma célula de defesa ela tem como um policial teoricamente na sociedade o policial serve para a defesa e nós temos aqui uma trabalhadora carregadora entregadora que é a hemácia que a função dela é carregar o oxigênio e pegar o gás carbônico então nesse anime o corpo humano é uma cidade as veias as ruas são as veias e o trabalho e as pessoas estão o tempo todo trabalhando todo mundo correndo 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 o tempo todo ninguém tem tempo para nada então eles ficam trabalhando trabalhando e é interessante que ele acontece praticamente as coisas complicadas que acontecem no corpo a entrada de uma bactéria a entrada de um vírus a entrada do verme e como é que o corpo reage o glóbulo branco específico está ali mas é um que vai atacar especificamente um fungo aí tem um outro tem várias categorias essa criancinha pequenininha aqui eles representam alegoricamente a plaqueta que faz a coagulação a recuperação das veias e assim é um trabalho muito primoroso para explicar o funcionamento do corpo só que assim por exemplo quando uma quando uma célula branca luta contra uma bactéria ela é um monstro a bactéria é um monstro é apresentada por um monstro e existe uma luta ferrenha lá eles brigam eles ele mata e tal então o anime são vários episódios explicando esses ataques às vezes é uma bactéria às vezes é um fungo às vezes é o vírus um episódio extremamente bonito por aquilo que pareça é a célula cancerígena eles explicam o funcionamento do como surge uma célula cancerígena como o corpo combate uma célula cancerígena é um anime maravilhoso e ele traz todos esses aspectos e quando a gente compara os personagens com as formas reais vistas em laboratório os produtores do anime tentou colocar exatamente parecido como o Carlos falou a boina da hemácia a boina do glóbulo vermelho representa uma hemácia então quando elas estão sendo formadas lá na medula elas são pessoas são crianças que não tem boina porque elas não têm o formato de hemácia ainda então quando elas saem da medula e maturam elas ganham a boina então todo esse processo de criação da célula de atuação da célula dentro do corpo é muito bem representado é um outro esse Cells at Work vocês podem assistir na Netflix ele tem lá pelo menos uma temporada tá lá já tem outras temporadas tem uma temporada muito boa chamada Cells at Work Cold Black que é quando as células trabalham em um corpo extremamente detonado uma pessoa que fuma uma pessoa que bebe uma pessoa que perde noite né que perde noite e tal e como é que o corpo reage né aí as ruas estão todas imundas para representar que é o comum de gordura então assim é um anime extremamente interessante desse ponto de vista do conhecimento científico do entretenimento e do letramento visual né e aí eu digo se eu não tenho o conhecimento mínimo né para poder pelo menos interpretar aquilo ali o conhecimento científico passado para mim o anime vai ser meramente pancadaria vai porque as células brancas vão estar matando os monstros lá com toda a pompa e circunstância de que um anime tem né e mas o que está acontecendo na verdade é um processo de defesa do corpo humano tá bom bem e assim a gente trouxe mais outros que traz algumas reflexões né vou falar bem rapidinho que nós temos já está acabando né esses esses animes gente como eu disse nós temos o hábito de olhá-los se a gente não consegue pelo menos pensar um pouquinho criticamente né como eles são construídos e que mensagens científicas eles trazem eles ficam inocuos né então esse Death Note por exemplo que é um anime muito famoso muitos estudantes já assistiram ele trata sobre a capacidade humana né de julgar seus semelhantes isso ele traz essa visão política quem é o ser humano para julgar o outro ser humano quem é você o que você tem e quando você tem poder o que você faz com ele né o que você faz com esse poder você ajuda a coletividade ou você usa para si mesmo é uma discussão social muito interessante é temos o Parasite Parasite que trata da da superiores do ser humano em relação às outras formas de vida né isso porque existe uma uma ideia do ser humano como biologicamente como uma criatura única um diamante da natureza que tem que ser lapidado cuidado mas de repente aparece uma criatura que preda humanos e aí essa criatura ela sempre questiona os seres humanos por que que nós temos que proteger vocês são uma forma de vida como qualquer outra então é uma reflexão muito interessante dentro desse anime e por fim o Attack on Titan né que é um anime que eu achei bem interessante para mim hoje é um dos produtos mais interessantes japoneses assim superior até algumas produções norte-americanas ele reflete sobre a capacidade humana de criar ensinar e propagar o ódio né então as pessoas no anime elas não se conhecem então elas se odeiam então elas brigam elas lutam elas criam a guerra e elas não se dão a chance de conhecer de saber o que é o ser humano então ele todo né é só essa essa questão de você aprender a ter o ódio do outro né e como que isso reflete a sociedade os conflitos que nós temos hoje em dia né então é é basicamente isso nós temos outras coisas para falar para vocês né trazer várias outras reflexões mas o nosso time está pequeno nosso texto está lá no livro Educação Científica e Pobulação das Ciências Práticas Multireferenciais volume 2 né e é uma discussão interessante eu acho que vale muito a pena especialmente para os estudantes e tal que curtem né é isso gente muito obrigado a gente que agradece deu uma animada no finalzinho dessa manhã eu senti falta do Espectromer ou ele passou e eu não vi ele está ajudando com os necas né Carlos estamos lhe derrubando estamos lhe derrubando quem aqui se identificou com um robô gigante está numa fase já de pensar nas mãos dos novos animes e eu me senti como é o nome da personagem da Emácia esse eu não conheço o nome dela é Valor Vermelho é né me senti me senti essa personagem vou assistir parabéns da hora daqui a pouco a gente conversa mais sobre o trabalho de vocês eu vou convidar agora a Zilvânia Zilvânia vai trazer um tema também importantíssimo eu acredito assim ser um dos mais relevantes na área da entre agrotóxico agricultura alimentação que é o desperdício de alimentos e o tema dela é desperdício de alimentos proveniente da agricultura familiar na cidade de Serrolande aqui na Bahia Zilvânia Martins de Oliveira ela é da POES da Educação Científica aqui do IFBAiano junto com desenvolveu esse trabalho junto com Carina Lavínia também do IFBAiano bem-vinda Zilvânia obrigada bom dia a todos é é um prazer estar aqui né para apresentar o meu projeto que está em andamento para a graduação e eu vou falar um pouco né como a professora Alessandra falou sobre o desperdício o espaço convívio interação entre os agricultores se torna um ambiente que durante as ações da prática da agricultura irá desenvolver um processo de ensino e de aprendizagem que será passado de gerações para gerações e dentro desse espaço informal vai acontecer a junção desses conhecimentos da comunidade e os saberes científicos ou seja essa ciência dessa comunidade está intrinsecado no contexto do saber científico que se apropria dessa informação com essa comunidade e faz aquela ampliação do conhecimento que essas comunidades de agricultores detêm dessas informações que fazem parte da sua cultura e também da sua identidade pode passar Barbosa e Santana eles falam que o desperdício de alimentos é um problema amplamente discutido e que está relacionado com as questões culturais políticas e tecnológicas e a referem-se a redução do volume de alimentos deixados exclusivamente alimentação humana e que ocorre na etapa final da cadeia alimentar ou seja é um acontecimento associado à interferência do método de distribuição e de consumo e possui estreita a relação com o consumo consciente desses alimentos pode passar por favor volta aí por favor mais um mais um esse conforme os autores perdas de alimentos são decorrentes de procedimentos inadequados ou poucos eficientes que causam perdas ou danos aos produtos alimentícios no processo de manipulação transformação estocagem e embalagem essa imagem ela mostra um pouco desse desperdício no caso a imagem do aipim na agricultura da cidade de serrolandia ele passou do tempo de colheita então acaba ocorrendo o desperdício essa segunda imagem a pinha também como não tirou a tempo ocorreu o desperdício não o desperdício total porque ficou como alimento dos pássaros aí tem mais imagens tem uma imagem do cajá abóbora melancia andu pode passar então conforme a constituição brasileira normativa na lei 11.326 ele traz né o que o agricultor familiar é todo aquele que exerce atividade econômicas no âmbito rural e corresponde a algumas condições básicas como dispor de uma extensão territorial maior que quatro módulos fiscais isso corresponde ao número mínimo em hectares que uma propriedade rural deve conter para que seu reconhecimento seja economicamente viável pode passar para o vanderlei ele ele traz que a agricultura familiar é entendida como aquela em que a família ao mesmo tempo que é proprietária dos meios de produção assume trabalho no estabelecimento produtivo assim a construção da identidade do agricultor familiar é fruto tanto das relações estabelecidas no trabalho compartilhando com a família quanto da constante e necessária integração com a natureza para o cultivo da terra pode passar então o objetivo do meu projeto é compreender quais os fatores e as causas do desperdício da cadeia produtiva de alimentos da agricultura familiar na cidade de Serrolandia Bahia pode passar então Serrolandia está localizada no centro norte baiano ela apresenta sete povoados tem uma população de 13.397 habitantes seu clima é semiárido proporciona uma vegetação rica em diversas espécies de frutas legumes e verduras e hortaliças então a metodologia escolhida para desenvolver esse estudo foi o estudo de caso porque ele ajuda a atingir uma investigação em profundidade não permite generalizações porque o trabalho específico e o particular também foi utilizada a pesquisa qualitativa porque ela fornece medidas precisas e confiáveis que permite análise estatísticas e o estudo descritivo que ele tem como foco essencial para o estudo que reside no desejo de conhecer como é a educação no campo as comunidades os traços características suas famílias também foram foi aplicado esses questionários semi estruturados né composto por 22 perguntas que encontra-se em ativamento pode passar esse é o roteiro né da entrevista eu vou tá falando um pouco dos resultados que eu já consegui já tenho então essa entrevista ela traz um pouco assim sobre conhecimento da terra se o agricultor ele é do município ou ele tem um tempo no município então até então eu entrevistei 17 famílias de agricultores onde esses 17 12 agricultores são do gênero masculino e 5 do gênero feminino a idade deles ficou variada entre 35 anos para homem a 77 e para mulheres entre 29 anos a 73 anos também no questionário eu perguntei né se eles haviam frequentado a escola e 3 3 agricultores masculinos disseram que já foram à escola e 3 agricultoras femininas também responderam que sim e também tinha pergunta sobre se você nunca foi à escola né nunca foi à escola então 9 agricultores masculinos responderam que não e 2 femininas responderam que não então a pergunta do número 1 né que é pergunta quanto tempo encontra-se no município então 12 pessoas responderam que são nascidos e 5 entrevistados responderam que tem acima de 11 anos a questão 2 há quantos anos trabalha no meio rural uma pessoa respondeu de 1 a 8 uma também respondeu de 10 a 20 duas pessoas responderam de 21 a 30 e 13 pessoas responderam a vida inteira aqua a terceira pergunta ela fala né se o agricultor ele participa de algum projeto da agricultura familiar e todos responderam que participam do projeto semiárido que é um projeto desenvolvido pelo governo do estado com parceria com algumas prefeituras foi perguntado também sobre a terra se a terra é própria ou arrendada e 15 responderam que a terra é própria e 2 responderam que a terra é arrendada pode passar então a a sétima questão né fala da qual a quantidade de membros que trabalham né com com as pessoas da família então 9 9 agricultores responderam que tem de 1 a 2 pessoas trabalhando 7 responderam que tem de 3 a 4 pessoas trabalhando e Zilvânia Zilvânia estava com alguns probleminhas de conexão desde o início né mas conseguiu se ela volta e para finalizar a apresentação dela enquanto isso vocês vão aí lançando as perguntas para nossa última rodada estamos finalizando voltou desculpa erro técnico é a internet fica instável né há uma sobrecarga de internet em tempos de pandemia isso algumas perguntas é não sei se vai dar tempo de falar todas todas mas foram 22 perguntas pode passar e é interessante né que a questão 22 ela teve um desenvolvimento bem construtivo porque eles têm muitas questões assim que pedem ajuda sobre a plantação como lidar mesmo com a plantação e aí essa questão 22 ela fala aqui que tipo de informação você gostaria de receber sobre agricultura plantio comercialização ou outras questões e eu escutei né vários tipos alguns colocaram que gostaria de aprender a plantar açafrão gostaria de aprender a plantar melhor o café e a laranja gostaria de aprender a plantar batata do fosse foi citado lidar com os adubos para aprender o melhor momento exato para utilizá-lo nas plantações queria saber mais sobre hortas queria saber como utilizar melhor os agrotóxicos e também teve um que disse que gostaria que tivesse pessoas para orientar como desenvolver uma cooperativa pode passar pode passar e aí eu deixo essa provocação né muito obrigada pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho e fica essa provocação desperdício de alimentos o que eu tenho a ver com isso ótima colocação Zivania o que temos a ver com isso né eu acho que seu trabalho traz um um ponto interessante que é justamente a gente rever o campo né o campo não tem mais a mesma característica ele também nesse processo dinâmico da sociedade inclusive da informação novas tecnologias ele muda a né e também já tem novas necessidades e falar de desperdício de alimentos é um tema que eu considero bastante relevante no momento em que por exemplo a gente aumentou muito a fome no país e é um país que historicamente passou fome e a gente desperdiça demais e não vamos só pensar na escala da feira ou do supermercado mas sim da sua própria casa a gente outro dia tive acesso a um manual de como trabalhar as cascas o desperdício de folhas o que a gente pode fazer não só para alimentação mas para adubo e aí uma infinidade de temas é um tema que também dá muito pano para a manga a gente poderia ficar aqui um bom tempo discutindo mas parabéns acho a iniciativa muito rica de fato então vamos voltar com os meninos para a gente fechar esse último quadro né de perguntas entre os polos de animes animações robô gigante agricultura aipi pássaros olha a riqueza dessa manhã Marcela Rufino gostaria gostar gostar não vou deixa aí para a gente ver gostaram da temática boa mesmo né anime ótima temática para trabalhar parabéns obrigado national kit national kit sim 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 gigante de aço oi Carlos o texudinho com certeza robô gigante Robson Barbosa Spectrum Air olha eu volto no mesmo Spectrum Air Cavaleiros do Zodíaco quem lembra meu amor tem um outro ponto tem um outro desenho que foi desenho que me marcou muito que foi Pinky o cérebro me despertou assim muito para a ciência Godai olha nossa animação nossos animações e o alessandro aqui esse Pinky Cérebro ele traz essa visão do cientista louco né do cientista a inteligência enlouquece né é com a cabeça daquele tamanho né obrigado eu queria fazer para a gente entrar então na roda de perguntas eu queria fazer uma uma pergunta vamos por partes né primeiro para os meninos assim como é que vocês conseguiram delimitar o que esse universo cresce né faz esse faz esse levantamento desde a década de 70 até os atuais como é que vocês conseguiram delimitar aí o objeto de pesquisa né em que se basearam talvez vocês tenham até apresentado isso e eu não tenho percebido mas eu queria que vocês falassem um pouquinho disso então pronto esse trabalho na verdade é é um trabalho de reflexão não foi necessariamente um artigo que a gente fez pensando na em vários é em um objeto específico sabe então o que a gente queria na verdade era fazer iniciar uma discussão sobre essa temática que é trazer letramento visuoso científico e chamar atenção para os animes e aí na verdade se bem que tem até não tem jeito acabou a gente acabou se fechando em dois que foi justamente o que a gente falou agora que é o Dr. Stone e o Cells at Work né então a gente resolveu falar desses dois como ponto de partida para que nós abrisse que as pessoas abrissem a mente para buscar esses conhecimentos científicos que estão escondidos ou não nos outros animes então foi a partir desses dois que a gente começou a fazer esse trabalho de tentar analisar frente a essas duas perspectivas né letramento científico e letramento visual né e aí a gente começou analisar animes a partir realmente de Astro Boy né que é um bem antigo e aí a gente foi fazendo uma análise de trabalhos que foram feitos relacionados a anime e ciência aí nós encontramos alguns trabalhos que falavam de Astro Boy que era um grande que era antigo depois outro falando sobre um anime chamado Nausicaa né que tem na Netflix que é um pós-apocalíptico aí depois viemos falando sobre Akira vimos sabe então foram pontos que a gente foi pegando assim para poder fazer nossa discussão aí temos mais uma pergunta aqui a lei de Maria Matilde a lei do mais forte não terá sido grande responsável pela destruição do planeta no filme doutor Stone então Matilde existe um mistério em relação à petrificação né não se explica o que acontece como o anime ainda tem duas temporadas não se explica por que que a terra deu esse reboot né reiniciou né porque a tendência as pessoas são petrificadas mas lá no anime se uma pessoa petrificada for quebrada ela morre né ela não sobrevive então o que acontece na verdade Matilde é que o Senko o personagem principal ele acha que ele precisa de alguém para se defender então ele acaba dados os perigos da natureza né porque são só as pessoas que são petrificadas os animais não né a maioria dos animais não então o que acontece ele acaba é despetrificando uma pessoa bem forte aí essa pessoa forte é que começa a ser o antagonista dele de achar que é controlar o processo de retomada da humanidade pela força e não pela ciência não pela ciência então não existe uma explicação para petrificação sabe não existe ela acontece simplesmente às vezes os animais tem isso uma coisa aconteceu eu acho que eles vão explicar em outras temporadas sabe porque está bem recente ainda ele é bem novo a gente podia citar para eles o Dragon o Diffed Dragon que é aquele já que a gente está falando só sobre coisas positivas a gente pode trazer aquela perspectiva também negativa sobre esse pode falar pode sim pode era um dos que a gente ia apresentar também porque assim do ponto de vista a gente queria mostrar um contraponto também quando o anime traz essas coisas negativas e que sem um conhecimento pouco científico você não percebe a negatividade que está ali então a Netflix lançou um anime chamado Drifting Dragons que é caçando dragões que conta a história de umas pessoas que ficam flutuando no céu matando dragões mas na verdade por trás dessa história existe uma apologia à caça de baleias que o meio ambiental que os ambientalistas eles têm é uma luta muito grande dentro do Japão pela preservação das baleias só que todo o anime quem tem esse conhecimento ambiental biológico percebe que os dragões são animais lindos maravilhosos que estão lá voando não fazem mal nenhum e eles matam pra comer e pra comercializar as partes né então o anime todo é essa melhorar as técnicas de matar os dragões e não sei o que mas são criaturas que não fazem efeito são criaturas míticas bonitas raras mas eles matam pra comer então se for uma crítica que eu fiz bem grande em cima desse anime e assim por que que na verdade como é que a Netflix lançou ele sendo que ele faz apologia a uma problemática ambiental que tem sido que é uma forma o WWF várias várias ONGs tem lutado contra a caça das baleias no Japão e que eles têm esse hábito assim sabe eu acho que tudo como no mundo da mídia né tem esses dois lados e o que eu ia comentar em relação a pergunta de Matilde né se eu não me engano é que exatamente isso alguns animes eles só mostram no final né pós mesmo final as pós SLS aí é que ele explica aquele início e ele vai e finaliza aquele objetivo inicial às vezes só aparece depois mas agora eu vou passar a bola pra Silvânia e aí eu vou fazer uma pergunta minha a gente tem mais uma pergunta pra ela eu tenho uma pergunta tem uma do chat e depois a gente vai finalizar nossos trabalhos que hoje é meio dia já é meio dia hoje é sexta então é sexta é sexta Brasilvânia de Rainey de Conceição qual desses alimentos observou no caso você observou que tem maior índice de desperdício lá na cidade de Serra Holândia apesar de estar em um ambiente que tem pouca né chuva no período chuvoso aquela lista que eu coloquei todos eu não eu não tenho assim como dizer só um o que eu observei eu a partir dessas observações que despertou a fazer esse trabalho porque agora mesmo no período do inverno tem muito desperdício de abóbora tomate cereja pepino que é um tipo de pepino que é diferente do pepino conhecido normalmente né por aqui o pepino que vocês conhecem por aqui é um pepino que faz salada o pepino de lá de Serra Holândia é um pepino que faz cortado então tem grande desperdício período de cajá se perde cajambu se perde mesmo de dar dó então tem assim alto índice mesmo desperdício de vários produtos entendo é Raquel considera aqui ó Zilvânia continue firme seu projeto ele está lançando luz para a educação nesse contexto rural e sua vinculação com a organização das cidades parabéns com certeza Raquel obrigada pelo comentário riquíssimo e é nesse viés Zilvânia que eu vou te perguntar nesse contato com os trabalhadores o que você detectou que foi mais digamos assim que apresentava uma carência maior dentro do que eles precisavam qual era a necessidade ali que você percebeu no seu projeto de pesquisa que seria talvez uma das suas hipóteses ou resolução para o problema do desperdício o que eu observei é que existe alguns alguns programas né de como trabalhar com a terra mas não tem um programa de distribuir esse alimento que esses agricultores eles plantam então eu acho que falta mais essa parte da cooperativa de programas mais ligado a comercialização mesmo porque também não adianta você ter um programa que incentive o agricultor a plantar mas não tenha o retorno então o agricultor ele vai sempre plantar né porque ele vive daquilo então uma boa parte deles eles consomem que plantam mas eles também precisam de um retorno financeiro então eu observei que falta isso que falta projetos que dê esse retorno financeiro para eles e que não é que não honra essa esse trabalho da da agricultura porque hoje pelo menos eu observo que as pessoas estão deixando o interior né para ir para a cidade grande estão deixando a sua cultura para procurar algo que vá dar um sustento não só a agricultura eu acho que é isso não entendo se eu respondi a sua pergunta não sim sim respondeu é esse é o mesmo né que acontece acontece no interior para São Paulo Brasil historicamente inclusive na formação da cidade de São Paulo tem essa característica eu acredito eu por exemplo já estou no movimento contrário estou querendo sair de Salvador para o interior e aí né poder desfrutar das benéficas do interior então gente acho que vocês quiserem aí as considerações finais para a gente fechar essa manhã maravilhosa foi um prazer estar aqui com vocês eu quero agradecer ao IF Baiano tenho me aproximado mais né do grupo de pesquisa tem sido muito bom me recebeu de portas abertas a convite de Alexandra quero finalizar aqui falando disso né quanto isso é importante e aí já estou com várias ideias aqui para trazer para a escola e para a gente desenvolver nesse contexto pandêmico tem sido muito rico a gente ainda tem hoje à tarde de programação e tem hoje à noite hoje à noite a gente fecha com chave de ouro com o professor Chassou aqui né então eu queria que aí vocês apresentassem algumas considerações e sinais para eu de fato fechar esse simpósio hoje bem eu queria agradecer ao 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 GPEC por essa oportunidade queria agradecer a Alessandra por ser essa host também obrigado Silvânia eu adorei seu trabalho né meu colega Carlos é o Silvão que foi ajudar ajudou bastante a gente e muito obrigado gente por essa oportunidade de poder mostrar um pouco das coisas que a gente gosta né eu estava assistindo eu estou fazendo doutorado agora um professor me falou você tem que ter tesão pela pesquisa e eu amo trabalhar com anime eu amo trabalhar com videogame e é isso que eu pesquiso é isso que eu gosto e poder compartilhar isso com as pessoas é maravilhoso é extremamente gratificante fazer esses links e poder compartilhar com as pessoas eu adoro e também ter esses espaços e parabenizar muito obrigado gente eu só reforço as palavras de Vitor agradecer a oportunidade enquanto estudante também em poder participar de um evento como esse encontrar alguém também que tenha esse interesse pelo tema né que é que é o fundamental espero que vocês tenham gostado espero que tenhamos incentivado vocês instigado vocês a voltar a assistir eu sei que tem muita gente aí que não estava tendo tempo para isso mas que talvez a partir de hoje tenha um interesse em voltar a se aproximar disso porque afinal de contas não deixamos de ser crianças nunca né e a animação faz parte da nossa trajetória de vida né então no mais eu só queria agradecer a todos vocês e parabenizar a todos também pelas ótimas apresentações eu também queria agradecer a Val pela paciência porque eu não sou muito boa utilizando as tecnologias foi uma luta para conseguir apresentar mas graças a Deus deu tudo certo agradecer ao o evento né as pessoas que organizaram o evento a oportunidade de apresentar projetos que estão ainda em andamento como o meu e de outros os colegas da POS isso é muito bom incentivador e que as pesquisas né não parem continue aí todo mundo juntos fortes e muito obrigado acho que é isso então muito obrigado aos meninos a Silvânia aos que antecederam as apresentações né pela manhã como um todo eu vou fechar essa manhã com algumas palavras que eu observei ao longo das apresentações a gente teve aqui arte a gente teve libras a gente teve anime a gente teve agricultura desperdício alimentação e é essa nesse celeiro né de informações que a gente vai navegando a ciência e mostrando a ciência do século XXI a pesquisa do século XXI né como a gente tem conseguido dialogar e quebrar paradigmas aí para que a gente consiga popularizar a ciência da maneira correta da maneira com a verdade à frente com a ética como eu bem coloquei no início aí na nossa abertura então eu detectei palavras que que fazem esse conjunto mesmo como ciência conhecimento humano processo histórico reflexão tecnologia alimentos desafios então eu fecho hoje a nossa manhã com essa reflexão com a boa reflexão de Silvânia né qual é a minha parte no desperdício dos alimentos no olhar crítico dos animes em que matam-se as baleias e está tudo bem ou não né e também na necessidade das políticas públicas para a educação básica para a educação de ensino superior no que diz respeito a libras e algumas outras também deficiências então a gente tem que tirar essas lições né nos inspirar fazer educação nesse país não é fácil para todos que aqui estão né porque é comum quando é educação mas o desafio tem que ser sim o nosso oxigênio né o desafio tem que ser as hemácias que vão nos mover para a gente tentar melhorar a vida principalmente na escola pública eu falo muito no viés da escola pública não desfazendo na escola privada mas a necessidade maior a gente entende que a educação talvez nesse olhar que a gente tanto defende que esse seminário está trazendo é também para a escola pública para a gente vencer mais uma barreira que no ano de pandemia tem se configurado ainda o negacionismo da ciência então é uma boa oportunidade para a gente mostrar o lado positivo da ciência a verdade enquanto ciência que vai progredir a humanidade né no desenvolvimento da humanidade vacina para todos e um bom dia para todo mundo obrigada mais uma vez obrigada mais uma vez obrigada mais uma vez Obrigado.